Começa a gravar para a gente... Olá a todos, mais um Encontros com Tecnologia do Clube de Engenharia, hoje com o tema Como Superar os Principais Desafios da Cibersegurança nas Empresas e na Vida Pessoal. É algo que tem inquietado muitas pessoas. Eu mesma recentemente fui vítima de uma fraude e recebo trocentas ameaças ao longo. Imagino que o ano passado, como consultora do Sebrae, ficamos quase dois meses com problemas porque o Sebrae foi também invadido e etc. E foi... Eu parei de ouvir aqui, não sei se todos estão ouvindo. Não, congelou o time. Não, aqui caiu também. Caiu. Oi? Caiu. Agora retornou. Oi, vocês estão me ouvindo? Agora sim, retornou. E vocês pararam de me ouvir quando? Quem me conta? Eu estava apresentando a Andréa. Você estava falando sobre os ataques, os ataques que você recebeu. Isso. Termina de semana e tal. Isso. Eu, Sebrae, etc. Isso é uma questão importante. A gente convidou, então, uma especialista no assunto, Andréa Tomé, diretora para soluções de cybersecurity há mais de 15 anos, líder do capítulo brasileiro, The Once Latin Woman in Cyber Security, especialista em soluções de consultoria para a segurança da informação, GRC, Governança, Riscos e Compliance, auditora interna e governança de TI por mais de 29 anos, professor em curso de MBA, pós-graduação e extensão em termos de gestão de riscos, de segurança e informação, auditoria interna e governança de TI em entidades como Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, IBTA, USCs, BI International, FUCAP, FESP, IPOG, FTI, FIA, Verbo Jurídico e IBEMEC, palestrante em eventos nacionais e internacionais sobre temas de segurança há mais de 20 anos. Associada da Abimem, foi onde conheci a Andréa, somos ambas mentoras de negócios, e fizemos a nossa certificação lá na Abimem no mesmo momento, Andréa, lá atrás, no mesmo momento. e mentora de negócio há mais de seis anos. Eleita a Top 20 Women to Follow pela Datings e Despen em 2022 e 2023. E o Women in Tech Latam Lifetime Achievement Award 2022. Portanto, temos aqui uma especialista com quem podemos trocar muitas ideias mais importantíssimas sobre questões como quais os principais desafios para a cibersegurança das empresas e da vida pessoal. As fraudes mais frequentes ocorrem em que nível da web? Superficial, deep ou dark web? Qual a diferença entre esses níveis da web? O que pode ser feito pelas empresas para se proteger enquanto a segurança na internet? Quais os setores mais vulneráveis? Quais os cuidados que as pessoas físicas devem tomar para não se tornarem vítimas? O que cabe ao governo para garantir a nossa cibersegurança? Andréa, a palavra está com você. Você pode complementar a sua apresentação, se eu cometi algum equívoco. É um prazer tê-la aqui com a gente. Muito obrigada por ter assistido o nosso convite. Obrigada, Fátima. Bom, primeiramente eu agradeço o convite, o espaço, que sempre é um depósito de confiança no nosso histórico, trajetória e conhecimento. Então, queria agradecer esse espaço tão nobre em poder falar de um tema tão importante para o público. Os engenheiros são sempre tão relevantes para o nosso segmento e para a indústria. Eu trouxe um material que vai servir muito como uma fonte de inspiração, mas eu queria conseguir ter tempo ao final para ouvir vocês, para responder perguntas. Então, me permite uma parte para eu complementar nessa linha. A dinâmica daqui, como eu havia te explicado rapidamente, para todos os novos aqui, é assim. Você faz uma palestra para nós inspiradora de cerca de 30 a 40 minutos e depois eles são postos em salinhas durante cerca de 20 minutos, 20 minutos em torno de um pouquinho mais, um pouquinho menos, enquanto o Michel Alecrim, que é o nosso jornalista, junto com a nossa vice-presidente Maria Alícia, nossa convidada especial para o Momento Entrevista, vamos conversar com você e será feita uma entrevista para publicar nos nossos meios de comunicação do Clube de Engenharia. E depois voltamos todos para plenário. E aí os grupos relatam para nós o que discutiram e fazem perguntas para você. Excelente. Então, esse momento é muito importante que eles participem das salinhas. Muitas vezes as pessoas ficam na salinha e não abrem a câmera e não conversam com os outros que estão lá conversando. Isso é complicado, é evento de networking, gente. Tem que aparecer, conversar, trocar ideias. Bora lá, Andréia. Retoma a palavra. Vamos lá, Fátima. Então, a gente vai falar sobre os principais desafios de cibersegurança nas empresas, mas principalmente na nossa vida pessoal. Eu quero começar só detalhando um pouquinho de onde eu venho, quem eu represento. A ONG, a Latam Women in Cyber Security, é uma ONG registrada nos Estados Unidos. A gente tem pessoas inscritas hoje de mais de 40 países. Nosso objetivo é reduzir o gap de conhecimento entre gêneros e aumentar o pool de talentos em segurança cibernética. A gente tem o foco nas mulheres, mas a gente faz isso com a ajuda dos homens. Então, eu falo que eu trabalho numa ONG feminista, mas não separatista. Então, a gente tem mais de 1.500 membros em Latam. No Brasil, são cerca de 800. São de mais de 40 países. E entre 21 e 22, nós alcançamos com as nossas ações só no Brasil, 24.500 pessoas. As alianças são grandes grandes, grandes nomes que confiam no nosso trabalho, estão com a gente nesse mesmo objetivo, dentro da nossa missão. e essa é a entidade que eu represento aqui hoje como especialista. Mas vamos lá. Eu vou trazer um pouquinho de conceitos e definições, números do panorama mundial, para a gente entender um pouco essa problemática, o que está acontecendo, qual é o impacto que uma ação indevida em cyber acontecendo nos traz, e qual é o preço. A gente vai falar um pouquinho sobre valores. E, por fim, o que eu tenho que fazer, para proteger o negócio do qual eu faço parte, a minha carreira como profissional, ou até mesmo os meus familiares. Essa é a rotina que eu programei como agenda para a gente conversar. Maravilhoso. Primeiramente, eu queria começar falando... Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui essa... essa barrinha, senão acho que vocês enxergam uma tarja, né, em cima do título. Eu estou vendo direitinho, não tem tarja aqui, não. Para vocês têm? Eu estou vendo conceitos e definições fundamentais. Agora já, já acertou. A primeira coisa que é interessante a gente comentar são os fundamentos de cyber. Muita gente acredita que cyber é voltado para confidencialidade exclusivamente. Então, confidencialidade seria garantir que a informação é liberada, né, para quem de direito. Conceito de need to know. Você precisa, você tem acesso à informação. Mas muito mais do que liberar só para quem tem direito de acesso, eu tenho que manter a informação íntegra. Não adianta eu ter acesso à informação e ela não ser verdadeira, exata, completa. E, por fim, ela pode ser verdadeira, exata, completa, eu tenho direito de acesso, mas ela não está disponível quando eu preciso. Então, são três grandes desafios em cyber que precisam ser mantidos. Muita gente acredita que integridade e disponibilidade são exclusividade da tecnologia, da área de tecnologia, mas não é o caso. O cyber tem que garantir esses três fundamentos. Uma outra questão que é super importante, né, segurança da informação não se restringe à segurança de TI. Eu não estou falando só de tecnologia. Tem que abordar pessoas, processos e tecnologia para ter uma visão ampla e efetiva, não só em planejamento, mas também em execução e ter um ambiente cada vez mais fortalecido em termos de controles de segurança. Para proteger o quê? Para proteger tudo, gente. Tudo. Não é só a proteção da tecnologia. Eu protejo a estratégia de uma empresa, empresa como um todo, a liderança, o conselho, os investidores, os processos em si, os gestores em geral. Protejo os indicadores da empresa, dizem para onde ela está indo e de que forma. Os parceiros de negócio. Aqui eu posso ter terceiros prestadores de serviço e até clientes. Os profissionais em geral. Segurança vem também para proteger os seus fornecedores, clientes, os riscos de cada negócio. Tudo que é ativo, ativo é aquilo que tem valor para o negócio. E, obviamente, a tecnologia. Mas eu não falo só de proteção da tecnologia. Eu tenho N atores para proteger, além da TI, do que está dentro ali de tecnologia. Uma outra questão que a gente precisa quebrar e tirar da agenda. Ameaça para a cyber não é só um hacker. Eu tenho hoje as quadrilhas profissionalizadas. Fornecedor pode ser uma ameaça. Ele pode executar um ataque. Ele pode ter acesso indevido a uma informação para um propósito ali de negócios. O concorrente, ele é uma ameaça. Funcionários e terceiros. Sejam eles bem intencionados, aquele que não sabe o que está fazendo, que comete um erro, até aqueles com uma ação deliberada. Ele planejou e ele é insatisfeito e quer ter um acesso indevido a uma informação e gerar algum prejuízo para a empresa. E outros atores. Então, aqui é importante a gente olhar que eu tenho N ameaças envolvidas nesse processo. Por quê? Eu posso ter como motivação. Aprender. Tem muito estudante que executa uma ação hacker ali para um propósito de aprendizagem e também aqui de alguma forma de se firmar no mercado, uma necessidade de aceitação ou de ganho de respeito no mercado. Pode ser uma ação por curiosidade. Tem gente que busca emoção. Pode ser espionagem doméstica ou industrial. Gente, o que me pedem? Dá para fiscalizar meu marido? Dá para você ser de segurança? Você pode me ajudar a ver se meu marido está me... Gente, a gente não trabalha com isso. Não somos detetives. Investigadores de incidentes. Pós-execução de incidentes, sim. Mas tem muita gente que trabalha com o hacking para espionagem doméstica e industrial. Pode ter o propósito de ganho financeiro ou não. Porque tem algumas quadrilhas ou alguns elementos que trabalham com ideologias, com idealismo, ideologia política. A gente tem hoje guerra interpaís. Pode ser por ignorância, eu cometi um erro e abriu uma porta. Pronto. Vazou informação por ali ou alguém teve acesso indevido a uma informação. Necessidade de aceitação ou respeito ou até vingança. São N motivações de N atores nesse processo e nesse mundo com relação à ação do hacking que a gente precisa estar atento. E aqui eu fiz um exercício interessante, porque algumas vezes a gente facilita a vida do atacante. A gente vai lá e faz algumas coisinhas que, de alguma forma, deixam portas totalmente abertas. A gente acha que a rua é blindada. Então, às vezes, o que eu não falo para alguém na empresa, eu saio ali na rua, indo almoçar, conversando com o meu colega, continuando ali algo que a gente iniciou numa sala de reunião. Numa reunião onde só existiam pessoas convidadas, e às vezes de um tema top secret. No transporte público, eu falo ou leio alguma coisa. É muito comum você ver no transporte público, seja no ônibus, no trem, alguém com um documento corporativo, aproveitando o seu tempo de trânsito ali, para ler ou para estudar, mas fica claro ali qual é o logo, o documento ali não está descaracterizado. O táxi, a gente acha que é zona neutra, que o taxista não ouve. Eu já peguei táxis, onde o taxista me disse, você vai nesse endereço em qual andar? Décimo sexto, ele, ah, você vai falar com fulano, né? Ele já sabia quem trabalhava naquele andar, qual era a importância da pessoa, de tanto que ele ouve. É um acúmulo de informações que acontecem nessas zonas que a gente entende como neutras. Recepção de um prédio, ou dos elevadores, dentro do elevador. É muito comum você ter ali um profissional que fica escutando informações dentro de um elevador, no bar, no restaurante, no corredor. Nas salas de reunião, só entra quem é convidado, né? Mas quem vai servir o café, não. Não é ali parte da reunião. É parte de uma prestação de serviço. E quem vai limpar a sala depois da reunião? A gente deixa aquele flipchart ali cheio de anotações, ou quadro branco, ou quadro ali de vidro, com muitas informações e o que a gente joga no lixo também. Então, ali, às vezes, eu consigo reconstituir a pauta e as decisões de uma reunião estratégica. Enfim, tem muita coisa que a gente acaba deixando descoberto e que pode ser a fonte para a execução de uma ameaça. E aqui eu tenho algumas variáveis. O meu propósito aqui não é que a gente decore ou entenda tecnicamente, mas entender a correlação das coisas, até o risco é a possibilidade de algo adverso acontecer. Pode ser um vazamento de dados, pode ser um hacking, pode ser indisponibilidade do sistema, pode ser exposição de uma informação estratégica. Mas eu tenho as ameaças que a gente acabou de estudar, que exploram o quê? Vulnerabilidades que são fraquezas. Essas ameaças e as vulnerabilidades, quanto mais eu tiver, maior o meu risco. As vulnerabilidades expõem o quê? Os ativos, tudo aquilo que tem valor. Um ativo tem valor para o negócio e quanto maior o ativo, maior o risco que ocorra. Esses riscos, quando identificados, eu indico o requisito de proteção, então tem um risco, preciso tratar esse risco. A gente traduz requisitos de proteção em salvaguardas e controles. Então, instalar um software de segurança é um controle. Usar uma senha forte, com posição mínima, com caracteres especiais é um controle. Processos, itens definidos em políticas, o uso de crachás, controle. E essas salvaguardas e controles protegem contra ameaças e vulnerabilidades. Então, esse quadro aqui é algo que define praticamente todas as variáveis e aquilo que a gente faz em segurança da informação todos os dias. E aí, qual é a abrangência disso? Aqui o propósito não é a gente estudar tecnicamente cada um, mas cyber tem muitos domínios. Então, veja aqui. À esquerda, deixa eu ver se eu tenho um ponteiro. Tenho aqui, à esquerda superior, a arquitetura segura. Vai desde a proteção da rede, dos dados, controle de acesso à informação, gestão das identidades, quem eu sou dentro de cada sistema, a construção do sistema seguro, a criptografia dos dados, que aí seria você proteger a informação de um acesso indevido. Quando eu venho aqui para o centro, azul, meio roxo, eu tenho inteligência de ameaças. Seria começar a correlacionar os dados para que a gente consiga ter um... estar um pouco adiante da ameaça, né? Porque o hacker em si, ele está sempre à frente. E a gente fala, puxa, como é que eles estão mais adiante? Como é que eles perceberam isso antes da gente? Nós temos muitas ferramentas, muita informação, correlaciona-se pouco essas informações para poder gerar ali os indicadores que coloquem a gente de forma preventiva em um tipo de ataque. À direita, aqui, eu tenho as análises de riscos, que vão desde as simulações de ataque até entender os riscos como variáveis que eu coloquei no slide anterior. abaixo, em roxinho, eu tenho a governança, que é onde se gera indicadores, atende a auditoria, conversa com o órgão regulador. Em amarelo, à esquerda, eu tenho definição de frameworks e padrões. Que escolas mundiais a gente vai adotar para proteger aquele ambiente? Aí, como em qualquer área, a gente tem o desenvolvimento de carreira, né? Dos profissionais, com treinamento, capacitação, certificação. As operações de segurança. Preciso monitorar o ambiente, saber se está tudo indo bem. Então, vai desde aqui, né? Do SOC, como Security Operation Center, técnicas de recuperação, caso algo dê errado. O CIEM correlacionando informações, recuperação de desastres, análise forense, se eu tiver um incidente, como é que eu olho para coletar evidência para poder ir ali para um litígio? para uma ação judicial? Enfim, e por fim aqui, educação do usuário e segurança física. Segurança é tudo isso aqui. Imagine que por trás de cada caixinha dessa, a gente tem uma bateria de processos definidos e controles. Esse seria o ideal. E aí, o que está acontecendo no mundo com relação à CIEM? Uma pesquisa do World Economic Forum mostrou para a gente que a visão de líderes de ciber e líderes de negócios em si é quase unânime, a grande maioria acredita que a gente vai ter um evento catastrófico nos próximos dois anos em suas empresas. Então, colapso, digamos assim. O que significa que eu não estou depostando confiança no ambiente de controles, não estou conseguindo acreditar que eu vou ter resiliência para esses ataques e que algo muito ruim vai acontecer, tanto sob a ótica de líder de negócio como de líderes de ciber. E aí, um dos aspectos que é muito citado como fonte disso é a instabilidade geopolítica nos países. Então, quando se pergunta para eles, o que vocês estão fazendo como líderes, que mudanças vocês vão implantar em resposta a esse risco geopolítico? Eu tenho aqui à esquerda, em escuro, os líderes de ciber e à direita, em azul claro, os líderes de negócio. Então, tem gente trabalhando e melhorando as políticas e práticas com terceiros para ter acesso a dados, melhorando os controles com as terceiras partes que processam os dados, reavaliando os países com os quais cada um faz negócios, atualizando termos e condições de terceiras partes, ajustando as práticas de compartilhamento de informação e se engajando aqui em grupos da indústria para trocar informação. Quando a gente olha os percentuais e o ranking, deixa eu mexer nessa barriga aqui, a gente vê praticamente as mesmas prioridades, em percentual de respondentes para cada um deles. Acho que eu tenho que desabilitar meu ponteiro. Só um minutinho. Não estou conseguindo mexer. Agora sim. Pronto. A gente tem aqui, inclusive, uma última opção onde eles responderam. Eu não tenho uma ação nenhuma planejada, mas só 9% respondeu isso. E a gente tem praticamente aqui em ranking a mesma sequência. Uma ressalva aqui dos termos e condições para terceiros que os líderes de negócio responderam como prioridade, mas não tão alta, 47% na visão dos cyber leaders. Mas isso aqui é o que o mundo está fazendo para essa questão de instabilidade geopolítica. dentro da mesma pesquisa do World Economic Forum que foi feita em parceria com Accenture. Perguntaram o seguinte, o que vai ter a maior influência positiva na abordagem da sua organização para a cyber security nos próximos 12 meses? Aqui eles apostaram em tendências que nos trazem dúvidas. Então, quando eu aumento o uso de serviços baseados em nuvem, isso é positivo para que eu melhore a segurança, porque a gente vai ter que estudar, investigar, entender onde estão os dados, que variáveis novas são introduzidas no ambiente, isso é benéfico para a cyber. o aumento da conscientização dos usuários finais sobre os cyber attacks acaba tendo um impacto positivo porque quanto mais atacados nós somos, mais inteligentes a gente fica, mais a gente estuda, reage, melhora a maturidade de processo. E aqui, uma diferença que para os líderes de cyber é o segundo colocado e para os de negócios é o sexto colocado, as iniciativas de transformação digital. Aqui eu faço uma parte, a gente está já desde antes de 2015 com a transformação digital entrando em todas as empresas e hoje a gente já tem ela dentro de boa parte das casas. Estou falando aqui do uso de drones, de inteligência artificial, de N tecnologias, tecnologias de transformação digital chegando do mundo corporativo para dentro das casas. E aqui eles apontam que essas iniciativas trazem, o uso, a adesão, até serviços baseados em nuvem também está dentro desse rol e por aqui a gente começa a ter dúvidas e ter que desenhar cuidados e controles para poder melhorar a nossa segurança. Uma outra pergunta aqui à direita que riscos de ciber vocês estão mais preocupados quando pensam na sua cyber security pessoal, na cibersegurança pessoal em suas vidas. A primeira inquestionável preocupação é o roubo de identidades, em seguida extorsão de ciber, a perda de dinheiro ou de dados valiosos por um ciberataque, acho que isso é o medo de todo mundo, e a instabilidade geopolítica aparece aqui, em quinto lugar para os líderes de ciber e em quarto lugar para os líderes de negócios. E aí eu trouxe dados de uma outra pesquisa também super importante. O ISACA é uma entidade mundial de segurança, tecnologia e controles. Um dos primeiros, quais são as principais preocupações agora para um ciberataque dentro da sua organização? Quais são suas principais preocupações com relação às consequências? Então, a questão da reputação da organização, que é ferida de alguma forma, vazamentos de dados resultando em danos físicos ou financeiros ao cliente, 70% respondeu, ciberataque sobre a cadeia de suprimentos ou uma queda ali do processo de negócio, uma interrupção do processo de negócio, perda de segredos proprietários, segredos de cada negócio, impacto nas ações ou na performance financeira, a reputação do profissional apareceu aqui, a segurança da organização, que é segurança do trabalho em si, e a segurança da pessoal de cada profissional. E, à direita, a gente começa a ver um gráfico que fala um pouco com aquele meu conceitual anterior de que existem muitos atores, só que aqui os respondentes disseram na pesquisa, se a sua organização foi explorada esse ano, quais foram os atores de ameaça que vocês identificaram? O primeiro deles aqui, 25%, cybercriminosos, depois os hackers, depois os internos com ação deliberada, com malícia, a nação, já aparecendo aqui com 11%, a gente viu muito aí acontecendo com o advento da guerra da Ucrânia com a Rússia, hackers internacionais mobilizados para tomar partido por um país ou outro, aqui os internos não maliciosos são os que eu disse para vocês que por um erro eu abro portas, os hacktivistas, aí eu não tenho um propósito financeiro, mas eu tenho alguma ideologia aqui, e aqui começa a nos preocupar, 27% não aplicável, diz que não teve algum tipo de ataque, ele pode ter sido atacado e não detectou, mas não sabem 18% e os que preferem não responder 21%, se a gente somar aqui os três, dá 48%, 56%, 66% aqui embaixo, então, as técnicas de investigação, após o incidente, elas ainda precisam ser bastante melhoradas, com relação à percepção dessa mesma pesquisa, se eu tenho mais ataques ou não, aqui da esquerda para a direita é 2018 a 2022, a gente entrou em pandemia aqui em 2020, está vendo? De 20 para 21 tive um grande salto na percepção de mais ataques e de 21 para 22 uma redução de nove pontos percentuais, e aqui no centro, o mesmo número de ataques como percepção e poucos ataques com números mínimos indicados. Então, se a gente for pela tendência aqui, essa curva, ela acaba tendo, a gente não está mais em pandemia, ainda é muito digital, então, precisa ter atenção porque essa curva tende a subir em volume de ataques. Uma outra questão que é super importante a gente conversar e aqui eu trouxe um dado de uma outra pesquisa da entidade AS Square que fala sobre a força de trabalho de ciber. Nós somos hoje no mercado cerca de 4.656.000 profissionais trabalhando nesse tema. No mundo, no Brasil, a força estimada é de cerca de 688.000 profissionais. A direita em verde, workforce gap, é um volume de profissionais que faltam para suprir as vagas que a gente tem aberto, gente. Pasma. Eu tenho 4.600.000 trabalhando e tenho mais de 3.400.000 faltando. Enlatando, esse número chega a 515. no Brasil, que tem uma força de 688.000 profissionais, está faltando 312, quase a metade. E aqui, a gente viu uma queda do último ano para este ano de 29%. não porque a gente conseguiu colocar essas vagas, mas porque muitas vezes essas vagas foram fechadas pelas companhias por uma questão financeira. Então, a gente está perdendo em velocidade, mas também está perdendo em volume de profissionais para poder suprir esse grupo de defesa, essa trupe de defesa em prol das nossas famílias, das nossas carreiras e dos nossos trabalhos para defender a gente dessas ameaças e dos problemas. O que isso significa para a gente? Um ataque, a ocorrência de um ataque em si. Aqui eu trouxe uma linha do tempo dos ataques de 2022. essa linha do tempo é publicada pelo Ibras PD, Instituto Brasileiro de Proteção de Dados. Eu não sei se dá para vocês verem especificamente ou identificarem algum logo, mas tem logo grande aí para caramba. Tem muita gente grande que investe muito em tecnologia, em segurança, e tem profissionais super qualificados. Então, ao mesmo tempo em que traz para a gente aquela sensação de, puxa, está acontecendo com essas pessoas, pode acontecer com qualquer um, em alguns pontos, alguns deles foram definidos como targets, e aí como target fica difícil de se tirar do radar quando te definem como um target. Mas eu também sinto falta de alguns logos aqui, o que é é bastante positivo. Então, a gente começa a ver que o mercado está, de alguma forma, se preparando para o que vem por aí, mas eu sempre falo, sempre que eu apresento essa linha do tempo, isso para mim significa dor, a dor de saber que alguns de nós como executivos, como prestadores de serviço, ou até mesmo como empreendedores fazemos parte de alguns desses logos, e trabalhamos sério e que um incidente, uma invasão sistêmica pode fazer com que minha empresa feche as portas. A outra questão, como é que está o mercado dessas informações vazadas? Ele custa, ele é bastante rentável. Então, aqui eu trouxe a lista de quanto cada informação custa na dark web. É loucura, gente, mas documentos físicos falsificados, principalmente passaportes aqui de alguns países, vão na casa de 3.800 dólares a 6.500 dólares. Isso aqui a gente vê em verde. em roxo, ataques de malware, em azul, serviços de processamento de pagamento invadidos, contas, criptoativos, ataques de negação de serviço aqui em amarelo. Essas encomendas têm um preço razoável para quem trabalha com isso. ainda aqui eu tenho documentos copiados em amarelo, serviços hackeados em verde, mídias sociais aqui em roxo, em em fuxia aqui eu tenho dados de cartão de crédito e azul claro, dump de base de e-mail, porque é a fonte para mandar e-mail para um montão de gente com link contaminado ou arquivo contaminado. Essa indústria ela é rentável, por isso que a gente tem uma curva e uma tendência de crescimento. Essa pesquisa da IBM já fala da consequência financeira. Então, 83% das organizações tiveram mais do que um vazamento de dados dentro do que elas responderam aqui na pesquisa. 60% declararam que das organizações tiveram vazamento, tiveram um impacto no preço final daquilo que ela leva para os seus clientes. 19% dos vazamentos ocorreram por conta de um comprometimento no terceiro. Por isso, tem muita gente preocupada com a estrutura dos terceiros e prestadores de serviço. 45% dos vazamentos foram baseados em nuvem, ambientes baseados em nuvem, e 19% da frequência dos vazamentos causados foram por roubo de credenciais. Em valores, média de custo total de cada vazamento, 4,35 milhões de dólares. Nos Estados Unidos, o número é bem maior, 9,44 milhões de dólares. Para quem tem um time de resposta em incidente efetivo, aquele que consegue reverter o cenário rápido, pós-ataque, esse número cai para 2,66 milhões. E 4,54 milhões é a média, o custo médio de um ataque de ransomware. Aquele que manda algum tipo de requisição ou um link contaminado, um arquivo contaminado para cada um de nós na ponta. E o que que a gente pode fazer para o nosso negócio, carreira e família? Eu acho que primeiramente a gente tem que entender o que nos torna targets. E as empresas em si, elas têm trabalhado como técnica de defesa, avaliar a maturidade dos processos de cyber, lembrem daquele gráfico que eu mostrei com todos os domínios, então tem que olhar ali cada um, investigar, entender o que está funcionando, o que não está funcionando, estabelecer uma régua de maturidade para saber se a gente está dentro da régua no nível definido. À direita, eu já trato de uma outra análise que é a avaliação de risco, para eu entender quais são os riscos que eu corro, porque às vezes o risco do meu concorrente ou do vizinho não é o mesmo rol de riscos ali que eu tenho que tratar. Então, aqui fala da periodicidade de execução de análise de riscos. Então, a gente tem aqui em 2022 azul escuro, 2021 azul claro. Vamos olhar o mais atual que é 2022. Mensalmente, a cada seis, até seis meses, de sete a doze meses ou no máximo doze meses anualmente, a gente tem quarenta e nove, cinquenta e cinco, sessenta e cinco, setenta e quatro, setenta e seis por cento, setenta e quatro por cento que dois é nunca. Setenta e quatro por cento fazem uma periodicidade de até um ano. A grande maioria, ou seja, eu preciso avaliar, porque o risco hoje, amanhã, ele tem mutações. Hoje, o risco alto, amanhã, ele é baixo, ou ele é médio. Hoje, o risco baixo, que eu não estou dando atenção, por um evento de mercado, ele pode se tornar alto ou extremo amanhã. Essas são duas ferramentas importantes aí que as empresas utilizam nessa resposta ao risco. E o programa de conscientização verdadeiro, aquele que nos envolve com a questão da importância do cyber no ambiente ou numa companhia, ainda é uma das ferramentas mais utilizadas, tendo aqui, se a gente olhar, eu tenho azul escuro 2022, 2021 azul claro e verde 2020, um impacto positivo bastante alto e algum impacto positivo declarado, em 2022 somados, eu tenho 70, 80% dos respondentes dizendo, olha, eu tive algum impacto ou um impacto extremamente positivo ao implantar programas de conscientização. Lembrando aqui que programa de conscientização não é ciclo de palestras, né? Tem que ter toda uma campanha de endomarketing montada, né? A mensagem ali, eu brinco dizendo que é aquela estratégia do compre batom, compre batom, para quem via a propaganda fazer parte da minha infância, é algo que você tem que retroalimentar sempre, não é algo que eu faça uma vez a cada um ano, dois anos ou três anos e achar que as pessoas vão estar conscientes em termos de riscos e de cyber. mas aqui a gente começa a estudar também quando é que a gente é alvo, né? Que tipo de empresa, que tipo de profissional ou que tipo de familiar é alvo de ataques? Vamos começar pela parte do negócio, né? Empresas em pleno crescimento, negócios em evidência, com receita e lucro devidamente notados, a empresa tem foco ali, tem o foco da mídia, tem uma alta concorrência, cadeia de clientes externa e de fornecedores complexa. Normalmente, quem se enquadra aqui em um ou mais dessas características é algo. Em termos de carreira, eu tenho uma posição crítica ou alta hierarquia, porque às vezes eu não tenho uma alta hierarquia, mas a minha posição é super importante em um processo. Tenho acessos privilegiados ambientes e sistemas, movimento altos montantes dentro de uma empresa, executo algumas aprovações importantes, sofro o assédio do mercado, ou com headhunters, ou com vendedores, ou seja, a minha posição, ela está em evidência. Tenho acesso a dados de clientes e bastante contato com fornecedores. certamente, com um ou mais dessas características aqui, eu sou alvo. E vamos pensar em cada um dos nossos familiares e também na gente como pessoas físicas. Eu tenho uma alta adesão ou dependência digital, uso muito tecnologia, ou seja, cada um de nós. Alta exposição de informações, aí não entra todos nós, depende do que você quer divulgar, como você quer divulgar e por qual canal. Nem todo mundo se expõe tanto, mas a maioria das pessoas expõe muita informação em diversos canais. Tenho muita tecnologia em casa, Sociedade 5.0. Então, uso Alexa, outras ferramentas de inteligência artificial, uso de drones, casa inteligente, enfim, conectividade a mil. Rede social de muita exposição, com muitas conexões, porque muitas vezes eles estão interessados. Se é em você como indivíduo, é no que você posta. Se é em conseguir utilizar em seu nome, executar uma fraude, como a do WhatsApp, é o seu volume de conexões que interessa. Tenho crianças ou idosos e parentes que não trabalham. Por que a questão de não trabalhar? Porque eu não estou consumindo dados de tendências de mercado e de proteção. não estou consumindo os dados para que eu possa utilizar como medida de proteção também do meu lado pessoal. Pessoas totalmente acessíveis, tenho muitos amigos, sou muito solícita, estou sempre à disposição, essas pessoas são alvos de engenharia social. E falta de consciência sobre fraudes, porque às vezes eu sou acessível, mas eu estou bem informada sobre o que vem acontecendo e não caio em determinados golpes. Então, isso aqui nos torna alvos em quaisquer das nossas atuações aqui na vida. Desde eu sou líder de um negócio, eu sou um profissional individual pensando como indivíduo dentro de um negócio ou como uma pessoa física. Que medidas podem nos ajudar nesse sentido? Eu coloquei aqui em fúxias as que são comuns para os três e aqui em roxo as que a gente separa para pessoas físicas e jurídicas. Mas se eu tiver a crença de que existe perigo, eu já em algum momento crítico de uma fraude ou de um ataque eu desconfio. Aqui não tem como não ser feito, gente, o uso de senha forte. Tem gente que acha que é chato, tenta burlar, tenta usar uma senha fraca, mas existem softwares no mercado denominados crackers que quebram o arquivo de senha e descobrem isso a senha em milissegundos se ela for fraca numa composição mínima e não tiver aqui um número de caracteres baixo e não tiver a combinação de maiúsculas, minúsculas, números e caracteres. Uso de duplo fator de autenticação. se o aplicativo está te dando essa opção é porque ele já estudou que esse alerta que vai para você dizendo, olha, está aqui o código, você está tentando acessar a sua conta de um dispositivo ou de um browser que não é comum. Isso é um aviso, né? Essa segunda chave de autenticação ela é importantíssima e tem gente que ignora e não configura. Cuidados com chave, senhas e com o uso de dispositivos. Tem gente que empresta celular, empresta dispositivo, empresta crachá, token, quando é token físico em empresa. Cuidados com mídias. E mídia aqui, gente, é tudo que armazena informação, não é só o celular, não e o computador. Chip, pendrive, HD externo, CDs antigos que a gente armazena informação e muitas vezes joga ali inteiro no lixo porque acha que não serve mais. Links remetentes e arquivos de desconhecidos precisam ser ignorados, pessoal. Não tem jeito. Porque através do envio de informação para nós, tentando nos induzir a clicar num arquivo, abrir um arquivo ou clicar em um link que a gente vai ser redirecionado para uma página fraudulenta ou até mesmo vai permitir a instalação de um código indevido nos nossos computadores. Aqui indo para o segundo grupo de recomendações. Se eu pensar em pessoas jurídicas sob a ótica do negócio e das nossas carreiras, políticas, procedimentos e regras, que também a gente acha que são chatas, elas são desenhadas para proteger cada uma daquelas caixinhas que eu mostrei como domínios de ciber. os programas de conscientização. Tem empresa que faz programas de conscientização super bem elaborado, numa periodicidade boa, numa periodicidade menor que um ano e as pessoas não aderem, não participam, não consomem a informação de proteção. O ambiente seguro, seja sob a ótica de ambiente lógico, tendo ferramentas de segurança, mas também ambiente físico. é super importante para proteger as pessoas jurídicas de ataques. As ferramentas de segurança precisam ser respeitadas. A gente vê muitos casos no mercado de pessoas que vão lá e desinstalam antivírus, desinstalam ferramentas importantes de monitoração porque acham que aquilo torna o computador lento, uma vigia excessiva. Muitas vezes está ali para a nossa proteção. desconfiou de alguma ação em comum, gente, chama a área de segurança, chama o jurídico, chama a área de auditoria, reporta a situação em comum porque aí você pode estar contribuindo para que o incidente seja detectado o mais rápido possível. Já para as famílias, é importante ter atenção aos canais da mídia porque felizmente hoje a gente tem informação sobre cyber security em TV aberta. Em canais da mídia, através do Google, a gente encontra muita informação sobre aquilo que a gente teme ou que a gente está procurando. É importante conscientizar os nossos familiares, a gente que está introduzido no mundo corporativo, levar a informação de que o risco existe sim, ter um rol de ferramentas mínimo, pelo menos, implantado em casa. antivírus, firewall ou VPN não é exclusividade de mundo corporativo, as nossas casas precisam ter também. E buscar sempre discutir situações incomuns ou casos que a gente tenha ouvido no mercado sobre o que aconteceu com as pessoas pode fazer com que elas permaneçam em alerta. Bom, aqui eu termino a minha explanação e a teoria toda que eu programei para discutir com vocês para a gente iniciar as nossas próximas etapas como a Fátima nos nos propôs e apresentou muito bem. Ótimo, obrigadíssima Andréia, eu adorei, já tenho aqui questões para colocar para você, eu agora vou criar duas salas, uma coordenada pela Margarida Lima, que eu também quero te apresentar, que é outra membro da nossa coordenação do Encontro com Tecnologia, e uma sala vai ser coordenada pelo Cedar Grupo. Vou dividir vocês todos aleatórios, peço a você, Andréia, que não aceite o convite de se juntar, nem ao Michel, nem Maria Alice, que vão ficar conosco na sala principal, insisto com os participantes que às vezes têm curiosidade de voltar para a sala principal, que não o façam, porque a gente vai ficar conversando aqui, e esperamos que vocês tenham excelente conversa com Margarida e com César, que vão relatar depois e trazer de vocês e com vocês o relato das conversas e das perguntas a serem encaminhadas para Andréia. Andréia já instigou a gente a refletir sobre uma série de questões que talvez a gente não tenha pensado antes. Então, tenha uma excelente conversa nas pequenas salas até que a gente possa voltar para cá. Em 20 minutos a gente está voltando para todos conversarmos juntos, ok? Deixa eu ver se a Margarida... Não, eu vou já trocar aqui antes de... passar para lá... Sala 1... Margarida está na sala 1... César Drucker na sala 2... E aí, por favor, estimulem a conversa... Abram as câmeras na pequena sala... Troquem ideias entre vocês... Ficou bem equilibrado cada sala, ok? Lá vamos nós. Um minutinho, Michel e Andréia... Juliana, peço tua ajuda para conduzir cada um para as salinhas que estão atribuídas, está certo? E os que não forem vão ficar na sala de espera até que a gente volte como um todo. peço a Rodrigo, Lucas e Gileade que aceitem seus convites para as salinhas, por favor. Juliana, só falta um. Bom, muito obrigada, Andréia, já te apresentei a Maria Alice, nossa vice-presidente, Michel Alecrim é o nosso jornalista, e... Maria Alice caiu? Maria Alice caiu? Oh, Deus! E Juliana, nossa anjo da guarda que ajuda a organizar esse evento. Michel, você quer começar? Ou gostaria que eu começasse? Posso começar. Eu... Poxa, foi muito... Ai, que bom você voltou! Está sem som, Amarela, está sem som. Eu sou uma ciber ameaçada pela minha clicação compulsiva. eu vejo algo, eu clico. Então, eu sou um alvo em potencial. Você descobriu, ainda teve mais clareza ainda hoje, depois dessa fala da... Depois dessa... É, exatamente, mas... Você gostaria de fazer alguma pergunta a ela inicialmente, Maria Alice? Não, eu queria, em primeiro lugar, parabenizar a Andréia por ter colocado ordem nesse caos de uma forma brilhante, eu diria, porque é um assunto realmente que tem inúmeras facetas, né? E é um assunto que se a gente não se cuidar, nós estamos igual a perguntando qual é a minha doença, o que eu tive, o que você... Porque todo mundo passa por isso, se sente ameaçado, né? é... Está sem som. Objetivamente te perguntar... Espera aí. Estou te ouvindo. Meu microfone descarrega muito rápido. Qual é a diferença entre um hacker e um cybercriminal? Então... Para mim, isso não ficou muito... Dentro daquelas motivações, o hacker... Na verdade, a gente meio que... Como é que eu vou falar isso? A gente... Eu acho que a melhor definição, a gente prostituiu o uso da palavra hacking, porque hacking veio do conceito de você desafiar, veio muito do empreendedorismo, da inovação, de você desafiar um processo, sabe? Eu vou hackear as regras, vou hackear o processo, vou melhorar o processo, eu vou pensar em onde ele pode dar errado para eu fazê-lo blindado, perfeito. Hacking surgiu nesse sentido. só que aí vieram os atacantes e denominaram hackers. Dos hackers, começaram a criar tecnicamente outras denominações, crackers, freakers, rummers, lummers, enfim. Aí começou a ficar difícil até para a gente como especialista. Aí falavam, o hacker é do bem, é o cara que vai simular a proteção, e o cracker é do mal. Isso não colou. Então, assim, eu tenho hoje, dependendo da motivação, Maria Alice, se a minha motivação é criminosa, eu sou um cybercriminal. Eu tenho ali o hacktivista, eu tenho o cara que muitas vezes ele está indo só para fazer uma pichação de página. Ele tem um propósito político, ele tem um propósito de uma questão até mesmo religiosa. A gente vê muitas pichações de página ou invasões, porque você tem um ataque e logo em seguida um grupo hacker se identifica. Quando ele é hacktivista, ele se identifica e fala a causa. Agora, já o cybercrime, não, não, ele vai ali para desviar o teu dinheiro, mandar a sua informação para a Deep Web para vender por aqueles valores que eu te mostrei, entendeu? Então, está muito na linha tênue entre... É óbvio que os dois têm lei para regular e os dois vão presos se forem pegos, ok? Mas o crime, não, a gente joga mais na questão de realmente trabalhar contra as leis e o hacktivista. E o hacktivista está muito mais com a motivação de aprendizado, de notoriedade, de ideologia política ou religiosa, que é o que a gente mais vê. Está ótimo. Obrigada. De nada. Bom, Michel, você queria fazer uma pergunta. Vai lá. Vou fazer uma pergunta, porque eu acho que todas as suas recomendações são muito claras e bastante convincentes, mas, ao mesmo tempo, me parece que tudo vai na contramão das nossas necessidades de conexão, as exigências de sermos cada vez mais rápidos e de termos cada vez mais dispositivos e tarefas. então, se não há uma contradição, se a gente não deve, nesse processo, diminuir um pouco a nossa dependência digital ou um pouco da sobrecarga que há sobre as pessoas em relação a isso. Muito legal, muito crítica e complexa a sua pergunta. A pergunta legal da gente tentar responder. Eu vou te dar a minha opinião pessoal. Eu não sou uma profissional de segurança que vem aqui para vocês e fala não entrem no chat GPT, porque, ó, tem gente sendo invadida, tem gente colocando segredo de Estado lá dentro, ele pode te enganar, tem hacker lá dentro, não entra no metaverso, hein, porque, ó, vai vir alguém ali, ó, e vai te assediar. Pelo contrário, a transformação digital está aí. quem não usa uma Alexa dentro de casa? Quem não sonha ter aquela casa inteligente, né, que você dá dois tapinhas? Hoje já tem máquina de lavar que manda lá o aviso de término de ciclo. Outro dia eu estava num painel, a mulher falou, a minha máquina acabou de me avisar, gente, eu quero uma máquina dessa. Ou seja, vai estar conectada com a internet. E o cara vai botar lá a lama na minha roupa, certo? Se a gente pensar, e aí na ponta, quando eu penso em rede industrial, tem hacker contaminando água, tem hacker matando gente porque os equipamentos médicos são todos digitais. Então, não tem volta, Michel. A gente tem que assumir sim, tem que se jogar de cabeça, tem que ser digital porque a informação está lá. E se eu dissesse o contrário, para ser mais fácil, para eu te manter seguro, que é a minha profissão, eu estou, de alguma forma, te tirando do mundo, eu estou te emburrecendo. Então, não tem volta. A gente tem que ser digital, tem que se jogar. O que está faltando para a gente é a análise crítica. Então, toda regra que vem de uma auditoria, de controles internos, de área de segurança, a gente recusa. Eu falei, esses caras são bestas, vem aí com essa política. Cara, não recusa. Eu mostrei em números o volume de invasões que é fato. Não é fazer porque o cara está pedindo da nossa empresa o que André Tomé veio aqui e colocou. A gente tem que fazer porque eu quero a minha informação preservada, porque eu quero o meu filho não sendo abordado por um pedófilo dentro do joguinho que ele joga e que já está no metaverso. A gente nem entrou no metaverso, as crianças já estão. E aí, eu vou dizer, a criança não joga, o quanto ela aprende o benefício de estar ali digital. Hoje, os aplicativos para as crianças ali de 3, 4 anos, eles são tão bem elaborados. Ajuda com deficiência cognitiva. Então, para a parte de dizer usa menos, eu não consigo fazer parte do grupo que diz usa menos. Eu consigo fazer parte do grupo que leva a instrução e aí a gente como profissional de TI e de segurança fala difícil para caramba, por isso que eu trabalho sempre na didática em conseguir trazer para vocês coisas muito complexas. Sabe? André, como é que eu vou fazer para não botar a senha no post-it? Michel, fala para mim uma música que você gosta. gosta da música do Legião Urbana. Pega o trecho da música e faz o algoritmo de substituição. Um A por arroba, um I por exclamação, um E se transforma num 3. Cara, você consegue montar uma senha desgraçada que ninguém vai decifrar de olhar para ela qual foi o seu algoritmo. Então, a gente tem que começar a criar algumas ferramentas nossas e próprias dentro das nossas crenças para poder usufruir desse benefício todo desse mundo digital. Mas, de volta, você vê o seguinte, em alguns momentos a gente é induzido, usa e depois tem risco. Quem não usou aquele aplicativo que simula como é que a gente vai ser quando tiver lá com 80, 90 anos? Aí veio a notícia. Eu não usei, porque quando começaram a falar já estava a desgraça pronta. Eu falei, ele mapeava os pontos da face para poder te envelhecer e, ao mesmo tempo, ficou os pontos da face em um banco de dados. É uma biometria autorizada e a gente ainda clicou lá em autoriza, 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 para ele poder dar a minha foto, porque eu quero ver como eu vou estar com 80, 90 anos. Não tinha percebido isso, nem lido a respeito. Olha que interessante, que horror, que ferido. O chat do GPT. Essas brincadeiras são perigosas no Facebook também. O chat GPT. Inteligência artificial é uma das outras encarnações. Exatamente. Ó, vamos lá. Inteligência artificial sozinha não funciona, a gente tem que ensinar ela. Certo? Se eu sou racista, a minha inteligência artificial também é. Vai ser racista. Se eu sou partidária de um tal viés político, a minha também é, certo? A minha inteligência artificial. Mas o meu código, se eu sou programadora, também é. Também. O processo que eu desenho, se eu sou racista, ele também é. Certo? E a gente só está vendo isso agora, mas já vem de muito, muito tempo, não depende só da tecnologia. O meu viés, eu como palestrante, você vê alguns palestrantes falando, você fala, ele está divulgando pela tendência ABC, ou ser pelo partido político, pela religião. Quando a gente é religioso, a gente fala com prazer. Tem gente que fala com indução, querendo que o outro acredite na sua crença ou não. Certo? Então, eu acredito que não tem volta, a gente tem que usar. Então, chat GPT. Todo mundo. Cara, não vou mais fazer trabalho de faculdade, vou mandar a inteligência artificial fazer para mim. Ninguém percebeu que ela não está pronta ainda, não aprendeu muito e está umas baboseiras enormes no meio do trabalho. E a pessoa não aprendeu, que mandou a inteligência. Aí, começou a evoluir, programador falou, peraí, eu vou ensinar a inteligência artificial a programar por mim. Olha que loucura, que delícia! Que perigo! Para ela programar por mim, eu tenho que pegar um trecho do programa aqui, sei lá, se eu trabalho no Itaú, eu tenho que pegar um pedaço do programa e falar, continua para mim. Botei o segredo de estado do Itaú numa inteligência artificial pública, a Samsung fez isso e eu posso falar porque saiu na mídia. A Samsung liberou para os programadores usarem o chat GPT. O problema foi a forma como eles liberaram e ela não definiu regras. Jogaram trechos de código que tinham segredos de estado, a inteligência artificial aprendeu, gerou o que eles queriam, mas também todo mundo tem acesso. Vou pegar algo simples. Miro, Prezi, aquela apresentação que dá até coisa... Você olha assim, ela dá um zoom na informação, fica linda, mas você fica até tonto de ver. O Prezi, todo aplicativo online, ele tem uma função, público ou privado. Se você não clica no privado, aquela informação fica na internet, eu acho pelo Google. Então, se eu digitar Prezi... Miro também? Todos. Todos. Não sabia de história? Olha, se você colocar ali, você tem que procurar a configuração. Já teve empresa, a gente com serviço de cybervigilância, cliente ligar para a empresa e falar, ó, você vazou a informação o Miro. Onde? O cara pegou os dados de uma RFP, montou um Mind Map num aplicativo de Mind Map qualquer, não é só um Miro, tem um monte de Mind Map. Colocou ali, estruturou como ele ia responder a RFP, tinha nomes do cliente, tinha nomes internos. Em cybervigilância, você rastreia a web inteira. a web e a deep web. Olha que loucura, é como a gente usa. Oi, Fátima, acho que você está no mundo. Isso. Depois que você termina essa fala, depois explica um pouco melhor da deep, da dark, etc. Isso é uma questão, e talvez faça isso até para lá, para todo mundo, porque se é uma dúvida nossa aqui, pode ser de todos lá. Não é? De destino melhor. O que é a deep e a dark web? Isso. A dark web, ela foi, bom, eu não tenho ainda, eu não tenho histórico de datas e criadores, mas a deep web é uma web que não está aqui nessa camada que a gente utiliza, e que é utilizada para serviços mais internos. Aí foram lá, os espíritos de porco, e transformaram isso em lugar para você vender, aí virou dark, entrou o conceito de dark dentro da deep. Vendem arma, drogas, tráfico humano, gente, pedofileia. Imagens dos outros, tira fora das pessoas sem autorização, foi lá. Uma vez eu fui num evento hacker e estava lá, palestra sobre a deep web, eu fui lá ver, o cara estava mostrando como você comprava uma arma, e óbvio, para um especialista de cyber, de defesa como eu, eu olho e falo, putz, pensar nesse risco, agora quantas pessoas não estavam ali tendo a ideia de jirico de fazer isso, né? Claro. Tem um funcionário meu, aluno meu, que às vezes faz engenharia reversa de código, de vírus, de malware, e posta um vídeo para ganhar notoriedade no canal do YouTube. Eu falo, gente, lindo, maravilha, adorei seu skill, mas você sabe que bandido vai aprender com isso aí, né? Claro. entendeu? A informação está para mim, eu transfiro para vocês, mas também ensina quem não tem juízo, né? Ensina a facilitar a vida de um atacante. Alguma pergunta adicional? é, Michel? Eu acho que é o tranquilo. O tranquilo significa não ou sim? Não, tranquilo. Tranquilo, para mim, tem muito sentido, então, você me defina melhor o que está tranquilo, não é? com relação a, você falou para nós o que pode ser feito pelas empresas, e agora, assim, há setores econômicos mais vulneráveis? Então, depende do ponto de vista, né? É óbvio, quando eu coloquei aquela lista ali de que é target, o setor financeiro é o maior target de todos, mas é o mais maduro. Por causa disso? não é maravilha, porque fazem tudo certo. Foram tão atacados na vida que a régua de maturidade já está lá em cima. E mesmo assim, são surpreendidos. Se vocês viram ali na minha linha do tempo... Eu vi Banco do Brasil e estava lá. Eu sou surpreendida. Banco do Brasil, Itaú, Nubank, caramba! Você fala assim, esses caras são invadidos que dirá meu celular, meu Deus do céu. Mas aí, o povo vive me ligando e falando assim, hackearam meu Instagram. Você tinha duplo fator de autenticação? Não, não precisa. Minha filha está na Austrália e me mandou esses dias. Mãe, minha amiga foi hackeada, você precisa ajudar ela. Eu falei, mas hackeada? O Instagram? A Ana não é uma pessoa pública, não fica postando o vídeo. Por que é um hackear o dela? Porque caiu naquele robozinho que hackeia todo mundo que está totalmente aberto. Me mate, me invada. Uma amiga minha, esse fim de semana, foi hackeada e usaram, ela perdeu o acesso, trocaram senha e a forma de acesso, começaram a pedir dinheiro, pediram para mim e eu liguei para ela. Falei assim, espera aí, está precisando de dinheiro? O que é que o outro? Quem nunca? Eu sou profissional de segurança, sei tudo, dei esse discurso todo aqui para vocês, o meu FGTS foi invadido e fraudado. Aí você fala, Andréa, eu sinceramente, eu não consegui nem escrever uma matéria para ajudar os outros, eu falei, eu vou passar vergonha, que eu vou falar, você, legal, o que acontece? Quando você não, eu estava trabalhando, não tinha por que eu ficar indo cadastrar aplicativo de FGTS, porque eu não ia sacar nada, eu estava trabalhando CLT. Entrou o saque aniversário, que é como se fosse um empréstimo. Você pode chegar lá e pegar um pedacinho por ano do teu FGTS, o governo liberou. olharam, quem nunca cadastrou, vamos cadastrar por essas pessoas. Então, pegaram, o aplicativo tinha os meus dados, óbvio que eles têm que ter informação interna, tá? Tem que ter vazado informação, não dá para fazer... São de banco, todas, eu acho que tem um insider. Não dá para fazer por mágica. Só que o e-mail era do cara, fraudado, e o celular também. Então, todo o duplo fator de autenticação ia para o fraudador, não para mim. E aí, quando chegou perto de eu estar em data de sacar o fundo de garantia, eu tentava entrar no aplicativo e não conseguia, porque não era o meu e-mail, não era o meu celular. Aí, em 2022, eles sacaram, fizeram uma antecipação, uns 5 mil reais. Em fevereiro, estava liberado mais uns 7 mil reais para eles sacarem, só que aí eu saí da empresa. Foi a minha sorte que coincidiu em fevereiro, o mês do meu aniversário. Senão, ia ser uns 18, 19 mil de saque fraudulento. Aí, eu cheguei na caixa, com os papéis, vem sacar meu fundo de garantia. Não, você está no saque aniversário, o que é isso? Não, você optou, eu não optei nada. Comecei a gritar, não optei nada, o que é isso? Que absurdo ele, senhora, vai abrir contestação. Quando ele falou isso, eu falei, gente, eu não acredito. aí sentei com o atendente, ele fez tudo errado, falou, ah, você não teve saque, não foi fraudada, vamos só contestar aqui que configuraram, para. Falei, que estranho, o cara ia ter o maior trabalho de hackear meu aplicativo, minha conta, ele não vai sacar nada. Aí, um dia, eu fui lá ver um negócio, passei por uma outra atendente, ela falou, não, está errado, você foi saque, sim, teve um saque, aí tive que ver tudo. Resultado, gente, dois meses de espera. Mas eles devolveram o seu dinheiro, pelo menos, André? Tudinho, só que aí eu comecei a fazer escândalo, né, você tem que começar, não adianta só abrir a contestação no banco, na Caixa, no caso, eu entrei no Procon, e abri o boletim de ocorrência, comecei a fazer barulho, por inscrição até, de funcionário da Caixa, falou para mim, ó, está vendo esse site aqui? Faz uma reclamação aqui, que a última que passou por aqui, igual você, ela conseguiu agilizar. Você fala, gente, não acredito. Aí eu comecei a avisar todo mundo que eu conheço, olha, pelo amor de Deus, entra no seu aplicativo e vê se o e-mail é o seu, hein? Se o telefone é o seu, porque se não for, vai direto na agência, e o banco não me instruiu, eu liguei no banco e falei, esse e-mail que está aqui não é meu. O banco não falou, como fala o Itaú na Rede Globo, não, que fica colocando os tipos de fraude para nos instruir. O banco não falou, se não é seu e você não cadastrou, pode ser fraude, vai na agência agora. Agora. A gente já tem outros casos. Eu aqui no guichê reclamando a outra, mas eu não tenho pelo saque aniversário, o outro da esquerda eu não tenho. Ou seja, é algo massivo. É uma quadrilha. É uma quadrilha. E o banco não está divulgando isso. Eu fui ao Bradesco, eu recebi, eu sou correntista do Bradesco, eu recebi um e-mail, assim, parecia verdadeiro, mas eu achei esquisito, e fui lá, sobre um veículo que eu comprei financiado no passado, não sei o quê. Tinha que pagar um débito, não sei das quantas. Eu falei, que coisa esquisita, mas eu já paguei tudo, esse negócio é antigo. Aí cheguei lá, o primeiro gerente achou que era verdadeiro. Eu falei assim, vamos ligar para o setor? Eu não estou com medo. Aí ele entrou, foi para uma área que provavelmente tinha contato com a cibersegurança do banco e disse, não, isso é uma fraude. Olha só. O meu marido, uma dessas... Só que o nome dele foi, ficou sujo. Claro. Compraram na época, e aí não precisava de aplicativo ainda. Falsificaram os documentos físicos dele. No meu caso, para me fraudarem, sacaram no caixa. Para sacar no caixa, tem que ter um documento com o meu nome, gente. Claro. Pode ser a foto do fraudador, mas tem que ter todos os meus dados num documento com o papel da cor de documento. Olha que loucura. Olha o que a gente está vivendo. Então, assim, não adianta eu tentar falar assim, ah, então eu não vou ter conta, não vou fazer isso. Não tem jeito. A gente já está. Já está num caminho sem volta. O que eu tenho que fazer? Aí eu comecei, eu peguei todas as aplicações de governo e me cadastrei. Não sou aposentada, me cadastrei. Baixei o aplicativo do INSS. Eu falei, vou fazer todos os cadastros, porque se eu não fizer, vão fazer por mim. E uma hora vai ter um dinheiro aí que esse benefício do governo eu nem conhecia. Aí ela chegou e falou para mim, você sacou os mil reais que foram liberados? Eu falei, eu não sei nem do que você está falando, minha filha. Eu não sabia que saque é aniversário. Eu não sabia dos mil reais. Aí esses mil reais, o bandido comeu bola. Liberou os mil reais. Passou três meses, não sacou, voltou para a minha conta do fundo de garantia. Bom, eu diria o seguinte, vamos estar satisfeita com a entrevista para você poder ter elementos para a matéria? Fátima, eu poderia fazer mais uma perguntinha? Pode, minha flor. Eu só fico preocupada de trazer as pessoas de volta porque o meu... Não, é muito... Eu nunca fico ansioso. É muito rápido. Andréia, o que me motiva de fazer essa pergunta é o seguinte, nós aqui somos pessoas esclarecidas, né? Da área técnica e todos nós já passamos por golpes, né? E o que eu estou vendo agora são as pessoas menos bem qualificadas, não é qualificadas... Informadas. Informadas. pessoas, por exemplo, como uma senhora que trabalha para mim que tem um celular roubado e em cinco minutos a conta dela é depenada, né? Existe alguma possibilidade de fazer alguma política que defenda essas pessoas mais desfavorecidas e com menos conhecimento e menos armas que nós temos aqui para se defender dessa bandidagem generalizada que existe. Existe alguma política, algum programa, alguma coisa, porque eu fico morrendo de pena de ver essas pessoas serem saqueadas por bandidos. Você vê, por isso que eu coloquei ali no último slide... Excelente. Por isso que eu coloquei no último slide que a gente do mundo corporativo precisa levar informação para dentro de casa, porque o governo, na minha opinião, não está fazendo a sua parte. Eu, sendo correntista do Itaú, eu vejo o Itaú falando de fraude na TV. Eu vejo o Bradesco fazendo campanhas, mandando mensagem, olha, eu não te peço senha, isso e aquilo. A Caixa Econômica, não. A Caixa Econômica... Indo ali, falei assim, gente, mas eu liguei na Caixa, eu falei que o e-mail não era meu. Então, o programa de conscientização do governo para com o cidadão, para crime cibernético, inexiste. Inexiste. E aí, por isso que eu falei, bom, qual é o canal? A gente que está no mundo corporativo e está recebendo... Por isso que eu sempre aceito vir falar para grupos específicos. Eu falei outro dia para um grupo de corretores de imóveis e faço a tradução do tema porque eu falo, eu tenho que levar para gente diferente, não é falar de ficar divulgando o cyber para gente de cyber. Gente de cyber estuda isso todos os dias, gente de TI vive isso todos os dias. como é que a gente aproveita isso e leva? Quem seriam os órgãos responsáveis pelo governo para formularem essa política? Eu não faço ideia, Pátina. A gente tem hoje um Ministério de Ciência e Tecnologia, tá? Eu não quero entrar em questão política, até porque eu não sou... Não, não, não estou falando de política, estou falando de estrutura funcional. Não, não, mas é que eu tenho que falar da estrutura atual, concorda? Eu não sou a favor nem do partido do presidente anterior, nem do atual, eu sou meio a partidária, então eu posso falar. Antes da entrada do Bolsonaro, eu fui estudar os planos de governo, quando ainda estava no primeiro turno, tinha aquele montão de candidato e a gente queria promover uma mudança. Cara, eu fui para... Entra nos primeiros planos de governo, quando eles ainda estão na eleição, eles já montam. E aí fui lá olhar para governo, ciência e tecnologia, aí eu já comecei a chorar. Era uma piada. Nem chega perto de cyber security, nada disso. Aí a gente penou, você imagina o seguinte, eu tenho 29 anos de carreira, eu estudava o Data Protection Act, que é a lei britânica de dados de segurança, em 1999, e a primeira versão dela era de 1995. A nossa LGPD chegou quando, gente? Tem dois, três anos. Eu precisei de 26, 27 anos de carreira para ver uma lei de privacidade para a gente. Então, a gente está bem aqui. E hoje, estudando um pouco a política internacional de privacidade para diversos países, porque às vezes eu trabalho para um cliente que está em mais de um país, eu tenho que estar instruída disso. Tem país que ainda está pior do que a gente, Fátima, que nem lei tem, sabe? Então, eu acredito que precisaria, através do Ministério da Ciência e Tecnologia, ter uma iniciativa para se criar organismos de estudo e formatar algo um pouco mais. Quando você fala lei geral de proteção de dados, é difícil para mim interpretar todas as nuances, que dirá, coitada ali, que está sendo, tem o Instagram fraudado. as pessoas vêm para nós como profissionais, por isso que eu falo, querem rastrear marido, rastrear namorado, fazer com o que eu falo. Porque as pessoas não sabem a quem recorrer. O que eu sempre digo é, abre o boletim de ocorrência, aciona a comunicação para a delegacia de fraude digital. Aliás, antes de fazer todas essas coisas, a primeira coisa é ligar para o banco e cancela tudo. Você tem que ter um procedimento seu, porque hoje o Estado, o governo, ele não está ajudando a gente com isso. Por isso que eu aceito quando alguém me liga e fala assim, invadiram o meu Instagram, me ajuda? Eu não falo, não é essa minha praia, eu não faço isso. Eu ajudo, porque eu sei que a pessoa vai lá e fala, segurança, quem está em segurança? Às vezes lembra que eu estou. E é bem complicado, porque eu imagino, uma pessoa que não tem instrução, os idosos, gente, por que eu pus idoso e criança ali? Os idosos estão sendo muito atacados. Se eu fui atacada com o fundo de garantia, eles estão tendo o fundo de pensão deles fraudado. O cara chega lá para sacar, tem um empréstimo do tamanho de um bonde. Exatamente. E tem um problema que é roubo de celulares, assim, aonde vai a vida da pessoa, né? Bom, mas... O roubo de celular... Bom, eu vou pedir... Eu vou pedir um parênteses, eu vou voltar com todo mundo enquanto isso a gente continua, ouviu o bonde. O celular, digamos assim, gente, a gente já viu que é a nossa vida dentro de um dispositivo, né? Eu tenho banco, tenho aplicativos de família, tenho WhatsApp, que muito interessa para o fraudador falar em nome da Maria Alice, pedir um dinheiro para um parente, para usar essa relação de confiança. Então, assim, essa história de que eu saio de carro, pego o celular onde está, meu aplicativo do banco, coloco ali no painel ou na direção para usar o Waze. Gente, quem ainda está fazendo isso está pedindo para ser roubado e, às vezes, até machucado, né? Porque é um tijolo que, de alguma forma, quebra o seu vidro para o cara poder colocar a mão e puxar o telefone. Sem contar as pessoas que decidem duelar com o ladrão, puxar o braço dele para dentro. Então, é uma loucura tudo isso porque a gente insiste em não ter um multimídia no carro ou se não tem condições, eu tenho que me programar com o caminho de outra forma. Ou fazer com que algumas pessoas estão deixando o aplicativo do banco num celular dentro de casa, num aparelho só para esse fim. Só que a gente é uma despesa a mais, né? Porque você tem que ter um outro chip. Ou você deixa num que não tem chip e só usa via Wi-Fi. Mas tem muita gente hoje... Por que está acontecendo muito? Porque a gente dá sopa para o azar. A gente vai lá e deixa o telefone ali no painel e essas quadrilhas estão muito intensas nas ruas porque aí depois tem desvio, tem dívida feita em seu nome, as pessoas ligam para os seus parentes para pedir transferência de dinheiro, né? Não se usa só o aplicativo do banco. Ele tem um combo de utilizações ali das aplicações que você tem instaladas. Andréia, obrigada por essa maravilhosa conversa e vamos compartilhar agora com todos, convidando Margarida Lima para relatar e convidar os participantes do grupo dela a relatar e fazer perguntas para você. Tenho certeza que todos estão muito curiosos. Vai lá, Margarida. ativar o microfone, doutora Margarida. Seu microfone está fechado, Margarida. Vou confessar uma coisa muito importante. Eu acabei de abdicar da minha coroa, então passei a coroa para o Davi por unanimidade aplaudida pelo grupo. De maneira que Davi é quem vai fazer o discurso, a explicação, enfim. Você sempre faz essa generosidade de incentivar nossos participantes a estrelarem. E isso é de uma gentileza sua fantástica. Parabéns, Margarida, mais uma vez. Davi Santos, qual a palavra? Foi coroado, saiu. Está bem. A gente tem que debater um pouco sobre segurança, sobre a necessidade de sistemas seguros, de ter práticas seguras. Apresente-se, Davi. Quem é você? Desculpa. Posso falar rápido demais. Eu sou David, eu sou estudante da área de tecnologia, faço curso de análise e desenvolvimento de sistemas pelo GRAND Online. Sou bem novo nessa área, eu quero entrar em eventos, participar de conversas, conhecer pessoal da área, já vou poder me entumar. Uma paixão minha de trabalhar na área de segurança. Estou aqui para aprender com vocês também. Pelo jeito, você é pai também, porque tem um bebê por aí, certo? Ele acabou de passar por aqui perto, mas está certo. A gente não consegue estudar hoje. Faça a observação que você ia fazer da discussão de vocês do grupo. Vá lá, Davi. Seja bem-vindo. A gente debatiu um pouco sobre segurança, sobre práticas seguras, sobre como a cybersegurança não deve ser limitada a empresas ou mesmo só a LTI. Tem uma prática segura na vida pessoal, em todos os âmbitos, segmentos empresariais também é importante, porque para manter nossa própria segurança e dos nossos colaboradores na nossa empresa, onde a gente estiver. A gente debatiu um pouco sobre o que a gente considerava seguro nas empresas, no nosso âmbito pessoal. Chegamos à pauta do chat EPT, como a inteligência artificial pode impactar na nossa segurança, na confiabilidade de documentos que estão disponíveis no mercado, na capacidade da gente produzir um documento com referências, com qualidade. Isso é uma parte muito importante, porque não dá mais para barrar a inteligência artificial. Ela faz parte do nosso meio. E as alternativas que a gente tem é ou restringir muito essa tecnologia ou abraçar ela para a gente e implementar nas escolas, implementar o nosso âmbito empresarial em geral. E finalizamos também falando um pouco mais de cada um com suas experiências, sobre como a tecnologia da informação, sobre como a segurança envolve cada área. Tem um colega que é da área de Teracom, ele falou como que a segurança impactava na área dele. Eu falo um pouco sobre a minha manhã em área também, que eu trabalho no segmento de supermercados e falo como que pequenos detalhes influenciavam na nossa segurança. É uma área que já está no nosso meio. E vocês querem dirigir alguma pergunta para a Andréia? A gente não elaborou perguntas especificamente, não. A gente teve só mais uma conversa, não foi tão informal, mas mais descentralizada. A gente não pautou perguntas assim certinhas, não. Tiago, se você tem alguma pergunta, seria ótima. Gabriel, sem dúvida alguma, por favor. Oi, boa noite. Me chamo Tiago, eu que trabalho na sala de telecomunicações. Por incrível que pareça, eu participei um pouco de cada grupo. Eu estava no grupo do, acho que era César, e depois eu migrei para o grupo da Margarete. Margarita. Margarita, desculpa. O próprio Zoom me fez isso aí. e eu terminei recentemente também uma pós-graduação em segurança de redes, então me interessei em participar do vídeo para agregar um pouco mais de informação. Nós debatemos lá sobre qual é a visão da Andréia, de futuro, sobre a parte de segurança da informação dentro das corporações para limitar o acesso dessa inteligência artificial, que acho que vai chegar um momento que o próprio inteligência artificial pode querer acessar algum tipo de informação ou a pedido de algum usuário. Quero saber quantos clientes tem naquela companhia. Dependendo do tipo de inteligência, do tipo de acesso que esse programa tem, pode ser que vaze algum tipo de informação, pode ser que ele hackeie algum tipo de file e consiga acessar essas informações privilegiadas dentro de uma companhia. Seria isso. Muito bom. Eu acho que aqui a gente tem que separar. Inteligência artificial como tecnologia. A gente pega a tecnologia, se apropria dela e usa, e define casos de uso. Então, eu tenho a inteligência artificial utilizada a favor de cyber em ferramentas de segurança, permitindo que eu faça uma previsibilidade dentro daquele domínio que eu falei de inteligência de ameaças, o threat intelligence que eu mostrei para vocês. ali eu começo a ter o uso da inteligência artificial a favor da segurança. Já tem muitas ferramentas hoje de mercado que estão se utilizando desse potencial de inteligência artificial para começar a fazer mais projeções, para eu estar um pouco mais adiante, mais perto do hacker e não estar perdendo sempre para ele. a outra questão é inteligência artificial como tecnologia utilizada a favor da empresa da parte de analytics, que é governança de dados, das partes de execução de programas, redes, potencial de processamento, que aí também está embutido nas ferramentas. E um terceiro elemento é o que a gente estava falando de chat GPT, uma inteligência artificial aplicada num serviço público aonde a gente não tem o discernimento das medidas de proteção que eu preciso ter com a informação que eu jogo ali para a inteligência artificial aprender e de alguma forma me devolver as respostas que eu estou buscando. Então, eu não vejo a inteligência artificial como um problema, ela é solução. O problema é a forma como a gente utiliza e a forma como a gente não pensa em medidas e cuidados quando eu estou usando uma plataforma pública. Agora, tem gente falando, tem algumas matérias inclusive falando de desaceleração de pesquisas da meta, do Google e de outros grandes players de mercado porque eles estavam muito adiante, com uma velocidade muito alta. E aí, se eu começar a falar de inteligência artificial avançada, aí sim, eu não sei se a gente chegou nessa régua, nesse nível de maturidade onde ela já está me assombrando. A gente vê nos filmes de ficção o robô com inteligência artificial que ele te obedece e um belo dia ele vira ali o vilão da história e mata todo mundo com as coisas que a gente mesmo deu para ele como recursos. Que é exatamente isso que o Tiago está falando. Eu acredito, Tiago, que a gente hoje ainda não tem o uso profundo e da forma como deveria de inteligência artificial a nosso favor de cyber, de tecnologia até de produtos ali do consumidor final. Ainda vai demorar um pouco para eu começar a temer que a inteligência artificial vai mandar em mim ou vai sair das regras ou sair totalmente do controle. Ainda está muito caro, ainda eu tenho discretamente dentro de alguns produtos ainda não está e se você pensar em tecnologia industrial onde a gente começa a ver a inteligência artificial bem disseminada sei lá no setor automotivo você tem linhas de produção hoje de montagem ou até de outros setores com linha de montagem com inteligência artificial ali dentro dos robôs você tem robô desde uma atividade ali de solda mas também tem robôs ali para a construção do que a gente usa como multimídia certo? E aí a gente está consumindo esse negócio e a gente não presta atenção que eu vou lá e cadastro diversos celulares no multimídia ali do meu carro e que quando eu vendo eu não tomo cuidado de ir lá e tirar os números e os contatos do próprio multimídia que a gente consome e aí o multimídia não é uma inteligência artificial mas hoje quando a gente pensa em carro autônomo tem uma inteligência artificial lá e a gente vai querer o carro mais autônomo do mundo que saiba os meus endereços que locais que rotas eu preciso ter né? Então tem desde a questão da configuração que eu preciso estudar para poder consumir aquela tecnologia até a exclusão de dados quando eu me disfarço dela é isso que a gente tem que estar bastante atento né? Se vocês forem com a ideia de que tudo que eu uso eu tenho que simular riscos vou usar o Waze tá bom o risco é que alguém vai quebrar a janela do meu carro e pegar meu celular desbloqueado e vai transferir dinheiro na minha conta compensa usar o aplicativo do Waze? Ah, puxa então como medida de proteção para mitigar esse risco eu vou deixar o aplicativo do banco só vou usar em casa vai ficar aqui num dispositivo talvez num tablet ou em algum lugar que fique fixo eu não vou usar mais no telefone concorda? tem gente que tem uma função ali de esconder o aplicativo do banco que é muito visado certo? Mas aí se o bandido me sequestrar e me ameaçar eu vou liberar eu vou abrir todas as senhas tudo que ele precisar para eu me sair viva então às vezes a gente simula pouco o que pode dar de errado certo? para poder definir as medidas de proteção eu acho que essa do essa do Waze e do banco você acaba de me alertar fantasticamente eu não ponho o celular lá na frente mas eu com ele não ave enfim não importa o bandido pega e leva sim exatamente e assim como eles podem fazer aquele sequestro relâmpago né? se a gente começar numa tendência onde está todo mundo atento não tem mais celular no painel certamente a gente vai voltar a ter sequestro relâmpago como era antes antes a gente não tinha o celular no carro e que acontecia sequestro relâmpago para poder fazer você já usar o seu cartão com a sua senha e tirar o dinheiro ali no banco eu passei por isso eu sofri um sequestro relâmpago numa situação dessa a gente vai liberar todas as senhas tudo o que for ou seja eu tenho que simular os riscos que eu corro para saber como eu vou usar a tecnologia a meu favor os 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 eu vou rompendo a ordem aí desculpa mas só uma pergunta que me ocorreu por vezes me ocorre que os próprios aplicativos de proteção de segurança os antivírus e etc são seguros o suficiente eles são eles são desenhados para serem seguros e para se manterem atualizados em função das tendências mundiais de ataque teve uma época que a gente questionava no mercado o fabricante de antivírus será que não é ele mesmo que fabrica o vírus saiu uma tendência assim para poder retroalimentar o mercado uma loucura mas não deixa de ser a gente acaba questionando como ser humano mas eu diria o seguinte empresa de software ela tem toda uma responsabilidade com o usuário final ela tem o seu time de pesquisa quando o software é de segurança para saber o que está acontecendo no mundo para ela traduzir esses acontecimentos em assinaturas e incorporar essas assinaturas ali no seu antivírus no seu detector de intrusos ou no detector de ataques essa é a função da ferramenta mas ela deve ter SLA's e percentuais ali de possibilidade tem uma coisa que a gente chama em segurança de vulnerabilidade zero D o que que é isso é uma vulnerabilidade nova que apareceu tipo agora nesse minuto invadiu o celular da Fátima e ninguém ainda sabe como ela funciona eu tenho um delay entre a publicação de um zero D e uma janela até que eu consiga traduzir isso para uma assinatura e começar a defender o usuário final e aí você já tem a possibilidade de uma janela você tem a possibilidade de uma janela de ataque mas eles são desenhados e projetados esses fabricantes com seus respectivos softwares de segurança para nos trazer tranquilidade só que existe uma janela entre algo que surge novo e o que eles podem traduzir para o aplicativo que a gente usa de proteção Tiago você teria alguma questão adicional ou o grupo da Margarida porque assim se não eu passaria para o grupo do César não, não está respondido obrigado podem ter mais questões o Davi colocou um comentário aqui bem interessante que ele ficou bem assustado essa semana sobre quantos dados são salvos e catalogados por meio do celular o app de mapa do Google tem detalhes sobre o quanto ele andou dias que ele usou o carro ou a moto os dias mais cheios quais lugares gente o dado está ali o consumo o aplicativo ele também consome os meus dados e gera estatísticas tem um aplicativo no iPhone que só deu andar me mexer ele fala você deu tantos passos certamente no Samsung também se eu deixar habilitado ali que a minha geolocalização está liberada para ele ele já vai falar inclusive quantos passos eu dei de onde para onde mapear tudo então a gente precisa ler um pouquinho mais sobre as features dos aplicativos o que eu sou obrigado a liberar e o que eu não sou obrigado porque aqui no caso do Google Maps ou nos celulares você tem uma função que diz eu libero a minha localização para esse aplicativo está lá é só vocês tirarem um clique para aquele aplicativo ou liberar apenas quando está usando o aplicativo faria sentido pode ser também depende da aplicação só que aí está bom ele está usando o aplicativo então toda vez que ele usar vai registrar certo não tem jeito agora você tem que pensar eu quero que ele registre para quê eu em alguns casos eu deixo registrado senão o aplicativo busca-me do celular se eu tiver sequestrada ele não vai saber onde eu estou se roubarem o celular eu vou procurar deixa eu ver se eu sei onde está o celular porque eu não vou saber tem um lado bom e um lado ruim como tudo na vida gente Deus do céu a gente tem que ser cada vez mais antenado e cuidadoso nas escolhas aqueles termos que a gente tem que aprovar por exemplo você está falando disso aí eu estou vendo a minha postura de insegurança que quando eu estou com pressa aqui aceito os poucos para ser rápido eu aceito não pode você está dizendo você está mostrando para mim claramente quem nunca vocês acham que eu não faço isso eu quero você primeiro para você entrar no site ele falou você aceita os poucos você não vai conseguir comprar você vai lá e fala eu vou aceitar porque eu quero comprar esse negócio certo que a LGPD fala que isso está errado que você não pode ser induzido mas todo mundo faz dessa forma e o aplicativo você está louca para ver a foto de como você vai ser com 90 anos vai estar lá nos termos de uso que ele pode não só mapear a sua face como ele pode compartilhar com a NASA e com a Deep Web e você nem leu e está lá colocando sim sim que ele pode ter acesso aos seus contatos que ele pode fazer um monte de coisa mas todo mundo aceita realmente não lê é porque eu vou pela funcionalidade eu falo eu quero a minha foto eu quero ver como eu vou ficar eu quero simular porque aí tem gente que começa a programar onde eu vou pôr Botox é uma projeção de um outro tipo de risco é o risco físico e eu falo pô, estou aplicando Botox na testa eu tenho que começar a colocar aqui do ladinho porque olha o aplicativo simulou e eu vou ter muitas rugas no futuro então só para a gente finalizar aqui finalizar a minha parte que você falou em um determinado momento da apresentação sobre a vulnerabilidade de quem tem muito equipamento conectado tem uma casa muito inteligente que no caso é a minha aqui eu tenho 60 dispositivos conectados eu tenho o Google em todos os ambientes menos nos banheiros mas faz o que? só compartilha com a gente que não é todo mundo que conseguiu interconectar o que você faz? iluminação utilidade eu tenho iluminação eu programei eu tenho um sistema de automação próprio que faz várias funções aqui em casa exemplo se você tocar minha campainha minhas fotos minhas câmeras tiram uma foto sua de cada lado enviam para a televisão enviam um pip numa câmera ao vivo ele manda para o meu celular me avisa que tocaram a campainha então tem uma série de coisas tudo aqui é automático segurança isso aí é bom tudo é exposição é, mas o Google é uma exposição e na verdade eu até desabilitei ele pede até para gravar as coisas que você fala para ele usar como referência para melhorar o sistema de comunicação você brigou com sua esposa com seu filho vai gravar gente como assim? então tem que ficar atento a isso tem que ir lá desabilitar não permitir esse tipo de coisa ainda assim ainda acho que gravam é por conta de marketing quando você fala algo perto do celular falou estou procurando caixão quero cremação daqui a pouco vai começar a chegar aqui quando eu aceito um site começa era disso que eu ia perguntar porque me parece que isso acontece como se escutasse e como se entrasse pela câmera e também nos visse é isso? sem que a gente autorizasse? não pode mas se a gente assistiu o filme lá do Edward Snowden foi quando a gente começou o pessoal começou a colocar esparadrapo band-aid na câmera eu tenho protetor de câmera no meu celular no meu notebook eu só não tenho no iPad porque está bem se eu colocar o protetor aqui pega o sensor de iluminação e ele fica preto o dia inteiro não conseguia ainda um protetor de câmera que me ajudasse mas eu na dúvida Fátima eu coloco também na China é um negocinho de plástico que você cola e você fecha e fecha a câmera estabilitada eu fechei esse protetor de câmera então a gente compra nessas lojas de informática sim eu não vou dar mole pro azar entendeu eu quero poder andar na minha casa sem roupa com o celular não senão você não vai fazer isso você vai dizer estão filmando exemplo eu tenho uma preocupação com isso eu tenho 10 câmeras aqui em casa né porque eu uso até as câmeras pra reconhecer pessoas por exemplo eu desço de madrugada a câmera da sala me vê ele acende as luzes liga o filtro de água então eu tive o trabalho de bloquear as portas externas pra que o fabricante do meu NVR não tivesse acesso às minhas imagens né sim só que tem um pouco mais de conhecimento sempre tem um backdoor do fabricante que ele pode entrar pra um troubleshooting um problema que você tenha bloqueio as portas ele pode acessar a sua base de dados de gravações né meu acesso é só local eu bloqueei tudo é mas assim a gente eu já fiz esse questionamento aqui no meu prédio falei por que que essa porta aqui tá aberta já mandei escanearem aqui o meu CFTV a primeira coisa que você tem que fazer Tiago é estudar as vulnerabilidades disponíveis pros aparelhos que você usa isso você já deve ter feito tem scanner de fabricantes tem scanner free você escaneia vê as portas tem que fechar fecha vai ser milagroso não porque se um dia te definirem como target uma hora a gente escorrega mas assim o que que vai acontecer qual é o maior benefício de um atacante na sua casa é desabilitar o seu sistema é esse que é o maior benefício se eu pensar como atacante por isso que eu te perguntei o que que você faz abrir ligar a luz a automação de energia é eu te dar um denial of service deixar você sem luz sem água porque você aqui eu abro até portão meu portão é uma garagem chega alguém aí abre o portão qual é o melhor pro Tiago é não divulgar que ele tem isso certo? mas o meu é tudo fechado inclusive quando eu saio de casa ele desliga a energia do portão desliga mas se você me filmar do lado de fora eu posso te processar concorda? tem uma plaquinha no meu portão que você está sendo filmada mas aí o cara sabe que tem um sistema inteligente aí dentro entendem gente não tem tipo ele põe ou ele não põe se ele não põe ele pode ser processado se ele colocar passa um espírito de corpo não sei o que tem ver aí deixa eu ver se eu identifico o sistema deixa eu ver se eu identifico o fabricante deixa eu ver se tem vulnerabilidade enfim tudo funciona dessa forma tudo nesse mundo e eu não sou adepta a dizer para o Tiago desliga isso daí não tem que pôr mais tem que facilitar a sua vida a tecnologia é o que a gente chama de sociedade 5.0 ela entrou na sua casa que legal é uma coisa que a gente não tem em todos os lugares né bom Tiago eu vou pedir permissão a você Margarida e ao todo o grupo para passar para o César e para o grupo que estava com ele para eles fazerem as observações e perguntas deles o meu grupo foi composto por dois experientes e duas estudantes o Tiago Pereira começou no grupo 2 depois passou para o grupo 1 o Norton Pérez Gaeta e as estudantes Maria Eduarda Albuquerque e Tatiana Santos então as colocações dos dois profissionais foram muito interessantes especialmente a do Norton Pérez Gaeta e eu então convidaria o Norton para sintetizar e apresentar as questões que tiveram mais interesse no grupo então Norton você está com a palavra ok obrigado eu sou Norton eu trabalho na área de Inufra de TI aqui na CVM e assim o nosso grupo ele na CVM CVM Valores Imobiliários isso é Comissão de Valores Imobiliários aliás respondendo a você que perguntou sobre um bloqueador fita isolante baratinho um pedacinho bloqueia a câmera maravilhoso eu uso sempre é verdade eu uso também eu uso também então ficou o debate em torno de quatro temas um com relação a questão de conscientização do usuário que apesar muitas vezes apesar de ser feito todas as campanhas da melhor forma possível com e-mails intranet questionários brincadeiras de forma constante ainda assim existe uma relutância uma reação e críticas questões políticas porque algumas pessoas têm mais poder algumas pessoas estão usando o sistema desatualizado com o Windows 7 apesar de já terem sido emitidas as diretrizes para que seja trocado então não sei se teria mais alguma coisa a acrescentar sobre isso ou seja se além da questão das campanhas se haveria mais alguma forma de abordar esse problema ou não eu posso passar todos os temas ou a gente faz eu vou colocar todas as questões tá eu sugiro que você faça uma ela responda depois faz outra pode ser aí para todo mundo ficar claro a pergunta e a resposta é tudo bem então o primeiro tema seria esse não sei se teria mais alguma coisa para acrescentar com relação a isso deixa eu só ver se eu entendi é sobre o formato das campanhas de conscientização é isso? na verdade é se apesar das campanhas de conscientização quando isso não é suficiente parece que nunca é mais um desabafo isso né se tem mais alguma coisa que possa ser feita entendeu a nível político alguma forma de abordar o problema porque aqui a gente já faz envio de e-mail pequenos questionários para a pessoa responder para ver se ela sabe para simular entendeu um gabaritozinho com três questões a gente faz brincadeiras manda e-mails bem humorados né não esqueça de bloquear o computador ao sair esse tipo de coisa a gente já faz tudo isso mas isso parece que nunca é suficiente entendeu então assim eu falei para o para o César né a gente trocou aumentou a senha de 10 para 14 caracteres aqui do Indus né da autenticação e foi uma avalanche de reclamações né então assim será que não tem mais nada realmente a fazer é só continuar que a gente já está no caminho certo ou será que teria mais alguma coisa bom a fazer sempre tem né eu tenho 29 anos de carreira então eu vejo boas práticas e péssimas práticas por onde eu passo trabalho para todas as indústrias mas assim eu acho que a primeira colocação é a revisão dos programas de conscientização no sentido de o que eu quero alcançar e o que eu estou alcançando com aquilo que está sendo desenhado que não estou dizendo que eu não conheço as práticas da sua empresa Norton mas eu vou dizer o que eu vejo em geral tem empresa que vai lá e faz ciclo de palestra tem empresa que vai lá e monta uma gamificação aliás umas gamificações uns jogos assim bem chatos que a gente quando está revisando eu não ia gostar de jogar isso mas eu vejo também empresa apostando em campanhas outro dia eu tive numa semana de segurança a empresa distribuiu na porta uma pessoa paisana aquele biscoito da sorte japonês quando você abria a mensagem de dentro era de segurança já vi gente utilizando como mídia não só o e-mail o banheiro é uma boa mídia você senta no banheiro você está de pé ou em cima da descarga ou na parede da frente são mídias de banheiro para que você leve mensagem no momento em que a pessoa está ali concentrada já vi como mídia a folha da bandeja do refeitório tinha ali jogos ou questões ou temas ali que a gente está acostumado então já vi muita criatividade nesse sentido e eu acho que assim o formato precisa ser revisto com relação à eficácia agora precisa ver se eu estou medindo a eficácia meu programa de conscientização está trazendo resultado tem muita gente que não monta indicador antes e depois eu acho que só fazer a prova conceitual já é um bom passo mas eu preciso saber se a Andréia numa situação de risco e de crise ela vai atender o conceito que ela conhece então eu vou pegar um exemplo bem simples eu faço muitos testes de segurança física e a gente imagina que o segurança o guarda da sua portaria corporativa ou do seu edifício é o cara mais atento e mais consciente do mundo numa situação de crise de risco onde você diz eu quero entrar agora eu tenho uma reunião com o presidente simula uma situação muito louca e vê que num momento de crise o ser humano ele se comporta diferente daquilo que a gente responde nos testes e isso muitas vezes nos programas de conscientização a gente não está gerando métrica e medindo para melhorar sempre com a adesão vamos supor que o programa de conscientização está revisto eu tenho os indicadores ele está indo muito bem obrigado a gente precisa começar a envolver as pessoas porque eu tenho uma curva primeiro a pessoa odeia quando você botou lá a senha de 14 caracteres devem ter ouvido as coisas mais criativas do mundo então eu odeio depois eu não odeio mais eu só recuso se eu puder eu burlo de recusar eu já falo puxa até que não é tão problema assim não está me dando trabalho nenhum então eu aceito eu tolero de tolerar eu aceito eu digo bom além de não ser difícil estão dizendo aqui que se eu não seguir essa regra vai que acontece um incidente por minha causa eu posso ser punido então ali eu já tenho critério de aceitação mas nada disso ainda é envolvimento que é quando eu digo eu quero ver esse negócio funcionando eu quero ser parte disso Norton me fala aí como eu posso ser um agente aqui na minha área sabe envolvimento é isso é como a pessoa se interessa mesmo ela tendo N outros indicadores e outras funções dentro da empresa em fazer aquilo funcionar certo a gente hoje tem algumas empresas onde um programa ambiental proporciona isso né todo mundo adere a reciclagem todo mundo aceita as regras todo mundo ali pensa que eu preciso construir um planeta para as minhas próximas gerações em segurança a gente ainda não chegou nesse naipe eu acho que assim programa de conscientização é mais do que só levar conhecimento eu consegui que a Maria Alice que a Margarida que o Gabriel que a Juliana estejam juntos com você Norton estão dizendo caramba eu olha estou vendo um incidente aqui estou vendo um possível incidente olha eu vi uma pessoa contando a senha para o outro não é que não é falar sobre comportamento de pessoas mas olha eu vi um documento confidencial na impressora sabe um mix entre o que eu estou melhorando no indicador mas o que eu também estou vendo de resposta das pessoas para melhorar o fluxo do processo de gestão de segurança e as maturidades dos controles que foram implantados é isso que eu vejo que a agenda está muito falha entendi não tem dois pontos aqui medir e rever que eu realmente não tinha pensado por mais bem intencionada que essa campanha seja e me pareça bem executada é uma coisa mais de marketing que técnica então eu acho que isso aí que tem que ser visto é realmente medir se está sendo efetivo agora usar o fator surpresa também porque quando a gente olha e fala assim olha eu estou fazendo tudo que é legal no mercado sempre aquela mesma coisa você mudou uma variável a pessoa já vai olhar e fala peraí o que o maior que mudou o que mudaram isso porque não vai ter palestra esse ano porque esse ano você está sendo monitorado é uma outra questão um ferramental de segurança tem que te ajudar em saber se a Fátima aderiu às regras que você implantou não adianta só ela responder no teste ou no game e ela tirou nota 10 do game mas aí você vê que no dia a dia ela é o top do ranking de acessar tentar acessar sites proibidos e você sabe que o seu o seu software ali de proteção a URLs indevidas ele te dá um ranking e te mostra quem são os usuários que mais tentam acessar aquilo que é proibido sabe então esse conjunto da obra que ajuda a ir desenhando um programa cada vez mais maduro entendi bom o segundo tema era a IA inclusive o Tiago até começou a participar lá antes de sair eu fiz um curso recente ano passado da Fortinet sobre segurança CNSE 1, 2 e 3 e assim esse tema foi recorrente parece que agora a IA está sendo utilizada como ferramenta pelos atacantes para criação de vírus polimórficos vírus que se modificam ao longo do tempo ou seja o vírus ele é detectado pelo antivírus com uma assinatura e aí ele já é alterado para ter uma outra assinatura não ser mais detectado ou ter uma outra característica que ele não tinha antes com isso foi o que você falou ele passa a ser um vírus zero day sempre então eles estão sendo continuamente gerados em uma velocidade de máquina não é mais uma pessoa programando vírus a IA já está gerando vírus continuamente eu só falei do lado bom do uso da IA na ferramenta de segurança na ferramenta de tecnologia ou a gente usando como usuário mesmo uma IA pública é óbvio que o hacker vai usar a favor dele e aí a ferramenta da Fortinet também pelo outro lado o que a gente fala no curso uma equipe de atendimento a incidentes não consegue humanamente classificar todos eles e gerar banco de dados de incidentes então isso também é uma IA então qual foi a imagem que gerou na minha cabeça depois de tudo isso que são duas IAs uma do mal dos hackers e uma dentro da empresa lutando entre si então a questão é quais são as perspectivas disso assim qual o futuro disso e uma outra questão da IA também essa relação ao chat GPT é com relação às informações que nós estamos assim a gente não usa aqui internamente que saiba porque está liberado para o usuário mas toda conversa que é feita com o chat GPT isso está sendo armazenado em algum lugar eu imagino então assim são informações que podem estar vazando se a pessoa faz uma consulta no chat GPT sobre questões da empresa isso de certa forma está sendo pior que rede social a visão que eu tenho é que é o que eu falei tem que ser mascarado eu não posso entrar lá na IA e falar assim gostaria de me ajudar a saber como hackear o sistema da casa do Tiago Pereira que tem um Cisco não sei das quantas tal coisa tal coisa tal versão vai ficar armazenado lá inclusive que quem fez a consulta fui eu se eu não entrar ali com o usuário fake concorda isso é básico mas quando a gente faz uma consulta no Google o que eu preciso trazer para vocês é a mensagem de que esse risco a gente já tem há muitos anos quando eu entro gente quando vai para investigação policial aconteceu um crime tem informações trocadas eles vão fazendo toda a trama de investigação uma das coisas que a gente vê inclusive em programas de investigação em filmes é olha lá a Andréia Tomé pesquisou como fazer bomba tal no dia tal do Google e a bomba explodiu e ela está falando que não foi ela que construiu mas ela estava pesquisando esse tema simples consultas no Google saímos de web 1.0 para 2.0 tendo interatividade eu rastreio os e-mails que foram mandados para quem conteúdo com o que quem acessou o que chat dá para acessar tudo fica registrado então assim não tem o consumo gratuito de tecnologia a gente está cedendo informação está recebendo informação seja até sobre o próprio a forma como a gente consome aquela tecnologia porque que com a IA vai ser diferente né Andréia só uma dúvida é o modo anônimo do Chrome tem alguma segurança aquilo ele ele diz para você que ele não guarda um histórico e bloqueia os cultos também né é ele fala que não guarda o histórico mas eu já peguei falha eu já peguei falha de entrar um dia tá lá não falou que não era mesmo assim né você concorda que o Google deve ter uma porta traseira por quando quando se tratar de um de algum tipo de crime ele deve ter alguma porta traseira ou um log do uso do uso anônimo dessa dessa função anônima concorda comigo totalmente plausível sim sim não é só o uso de VPN nesse meio aí também é válido ele funciona mesmo desculpa oi Gabriel pode falar o uso de VPN é onde? VPN ele realmente funciona? vamos lá a VPN é uma virtual private network uma rede privada virtual virtual a melhor forma da gente falar de VPN é como um túnel né então eu tenho uma VPN da minha casa para a minha empresa um túnel criptografado para proteger interceptação certo? mas se eu deixar o túnel pronto e eu falhar na autenticação de uma ponta ou de outra né aí você concorda que é quando eu posso ter algum tipo de ataque nesse caminho mas a VPN é uma ferramenta muito utilizada sim aliás foi massivamente utilizada foi o que permitiu e viabilizou a gente passar por essa pandemia trabalhando de casa né muita empresa teve problemas porque antes só se liberava VPN para os executivos trabalharem de casa ah porque o executivo é responsável é cargo de confiança e eu também não tenho verba para pagar para todo mundo aí veio a pandemia você teve que pagar para todo mundo poder trabalhar de casa digamos assim para quem conseguiu ser usuário remoto mas em teoria Gabriel funciona muito bem é só te dar um exemplo de segurança eu tenho eu uso o VPN aqui em casa né eu uso o AirGuard o meu celular quando sai do da área da minha casa automaticamente ele se conecta na minha VPN então na rua eu estou sempre conectado em casa isso foi uma coisa que eu fiz até para minha segurança porque eu monitoro muita coisa aqui de casa câmara essas coisas né então uma coisa que eu fiz foi isso também se ele não tivesse colocado a VPN alguém intercepta o sinal ou a conexão dele e entra aí na casa dele antes dele chegar entendeu exatamente ela tem esse mas você concorda que é uma ferramenta diante de diversas eu não estou ali escaneando o vírus eu não estou nada é um túnel túnel criptografado para eu sair do lado A e chegar do lado B de uma forma autorizada identificada não mas se você sei lá se você logar no Google e no Google Maps e estamos ouvindo? agora sim estamos ouvindo estamos ouvindo é se você logar no Google e no Google Maps pesquisar uma rua e ter um assassinato na rua a justiça do mesmo jeito vai conseguir é que a gente está falando muito a gente está falando muito da casa do Tiago a gente pegou a casa do Tiago que é um exemplo que a gente quer ter uma casa igual para Cristo mas Smart Cities dentro da linha de transformação digital Smart Cities as cidades inteligentes é uma tendência então eu estava lá no Peru numa convenção andando pela rua tem uma central de monitoração em cada esquina uma casa uma construção física cheia de telas com vidro fechada por vidro indolente assim que diabo é isso uma central de monitoração é bom porque ela dá a mensagem de que sei lá o que vocês vão fazer pela rua estou vendo vocês estou monitorando estou gravando mas eu consigo ir lá no vidro com a minha mente diabólica de cyber que eu tenho que pensar como atacante e olhar e falar bom eu vou ver onde tem zona cega onde eu posso explodir uma bomba que a câmera não me pega que não tem dinheiro para botar câmera em cada metro quadrado certo então tudo que você faz muita propaganda eu estou de alguma forma não sei se vocês assistiram o filme O Grande Assalto como é que os ladrões conseguem chegar no cofre com mil controles indo lá guardar joias porque aí guardando joias o cara faz o marketing olha aqui tem o infravermelho aqui não passa tal coisa aqui para passar só com biometria aí alguém da quadrilha foi lá mapeou os controles eles fizeram o hacking dos controles para conseguir quebrar cada um é óbvio que é uma obra de ficção mas a gente já viu aqui né Assalto ao Banco do Nordeste gente vocês tem que assistir essa série sabe eu fiquei eu eu falo que eu sou em cyber eu adoro segurança física eu falo que eu sou a rainha do lixo adoro fazer inspeção em lixo adoro pego o lixo da casa de vocês se eu pegar o saco fechado certo além de ver sujeira dependendo do que a gente coloca ali mistura eu vou conseguir saber o que vocês consomem hábito de alimentação hábito de consumo se tem criança se tem idoso que medicação vocês tomam sem contar o povo que joga extrato inteiro no lixo ah não inteiro não Andréia eu rasgo a gente brinca o atacante brinca de quebra cabeça né pega as partes cola e vai achar o valor CPF gente CPF o celular de vocês vocês estão brigando na farmácia com LGPD vem nas etiquetas vocês compram aí da Shopping do Mercado Livre da China vocês já destruíram as etiquetas das coisas que vocês compram eu tenho um triturador aqui em casa eu destruo meu marido não então vou hackear ele e vão entrar na minha casa do mesmo jeito entendeu tá tudo ali o que a gente nega é falar o cadastro excessivo olha aqui meu CPF meu endereço meu nome meu celular tá na etiqueta das coisas que a gente compra vem na mão do entregador na rua depois a gente pega rasga o pacote normalmente eles estão cheios de adesivo então não rasga e vai pro lixo então com o lixo dá pra fazer uma engenharia reversa dá nada né aí tem coisa que você não joga no lixo tem coisa que você doa computador que não te serve mais que já tá lento HD externo que só armazena 500 giga que agora a gente quer tera e aí se eu não for lá e usar uma técnica chamada wipe que sobrepõe as camadas de memória com zero tem software poderoso que recupera até 15 camadas de sobreposição da informação assim vive a polícia pra investigação e as nossas áreas de investigação corporativas com essas ferramentas o chip do celular gente na dúvida quebra corta com a tesoura sabe porque não dá não dá pra jogar qualquer mídia no lixo hoje é entregar de presente informação sobre vocês aí pra pra um atacante na rua ainda tinha mais duas vai lá um minuto só falando sobre essa questão da VPN que o Gabriel falou de certa forma na pandemia eu acho que aumentou a superfície de ataque porque liberou de uma vez só a VPN pra muita gente usar o seu dispositivo seu computador doméstico que não tinha a mesma restrição de segurança dos computadores da empresa então por exemplo aqui você não pode instalar nada além do que o usuário não é administrador da máquina ele não pode fazer nada aí liga-se a VPN na casa da pessoa no qual ela tem tudo instalado ela não tem nas mais variadas formas de critério de segurança ou seja aumentou a superfície de ataque da organização de uma forma assim exponencial porque quer dizer foi numa emergência precisava fazer isso mas de certa forma a VPN por si só ela não ela não dá segurança ela pode até piorar porque ela vai estar dando possibilidade que alguém de fora da organização remotamente tenha acesso às vezes até sem o próprio usuário saber porque a máquina da pessoa pode estar comprometida e ele nem sabe isso aí foi só um comentário não sei se mas um dos gráficos que eu mostrei mostrou o pico de aumentos de ataque de 2020 para 2021 a fonte era exatamente a ponta entendi e o outro tema que surgiu eu vou trocar um pouco a ordem foi justamente sobre a LGPD assim eu fiz curso todo mundo aqui foi obrigado a fazer para a empresa internamente aqui se adequar mas assim a questão é na sua prática como consultora você tem visto que as empresas tem realmente mudado os seus processos internos para se adequar ou é uma lei morta no papel entendeu uma letra morta no papel e as empresas só dizem que fazem e na verdade não estão fazendo nada no primeiro ano foi bem letra morta no primeiro ano enquanto ainda não tinha NPD e regras de punição e multas estava todo mundo ali as empresas grandes em projetos eu vi projetos totalmente atrasados a lei entrando em vigor e o pessoal ainda começando a fazer a grande dificuldade que é o mesmo que se aplica para um grande banco se aplica ao bar da esquina qualquer pessoa jurídica tem que seguir a LGPD ah tem uma isenção ou outra que veio surgindo depois ah essas empresas são obrigadas a ter DPO essas não tem que ter o DPO que é o encarregado de dados peraí desculpa eu vou ter que uma coisa ou outra eu diria que assim hoje eu vejo eu acredito que uma lei sempre vem para bem assim foi para muitas coisas para os escândalos financeiros ali com as empresas de auditoria de balanço lei que veio para a questão de prevenção a fraude e agora a gente tem a lei voltada para privacidade desculpa eu ia ficar preso aqui quando a gente vem e tem uma regra e ela é lei as pessoas começam a ser pelo menos obrigadas a entender e a executar porque é lei então você acelera a evolução de maturidade naquele tema porque uma lei foi homologada isso eu vejo para bem mas a lei ela tem muitas nuances gera dúvidas para a gente como especialistas que dirá para o consumidor final para vocês terem um termômetro pega qualquer site de reclamação um dos mais famosos eu reclame aqui coloca lá privacidade ou coloca LGPD e vê o que vem e olha lê ali a natureza de três reclamações vocês vão conseguir ver pessoas totalmente mal interpretando a lei e achando que é seu direito ou pessoas com problemas de atendimento que podiam estar usando a lei para executar aquela ação e nem tem noção de que elas podem ter a lei a seu favor sabe tem gente esquecendo que a lei foi criada para preservar os nossos dados tem gente esquecendo disso ela veio para que não comercializem as nossas informações de uma forma não autorizada e o brasileiro começou a dar o seu jeitinho eu não posso usar os dados do César se ele não me der o seu consentimento aí eu vou lá e coloco César consentimento de acesso a informação eu nem pergunto eu coloco embutido num termo de uso que eu sei que ninguém lê e está lá dado o consentimento se você entrar nesse site você está me dando o consentimento de vender essas informações para a Fátima para o Michel para a Maria Alice e está lá clicado e muitas vezes você não leu e não percebe então tem gente reclamando falando eu não dei as minhas informações mas estava escrito que eu ia compartilhar com a Fátima com o Michel e com a Maria Alice e pior André tem determinados programas que ele não deixa você instalar não deixa você usar se você não consentir que ele tem acesso a informações ele te obriga a lei fala que isso é proibido certo? qual é a dor de... mas está bom vamos supor que eles fazem essa parte proibida e que eu sou obrigada a dar o consentimento a empresa está levando pra ela uma responsabilidade se eu ligar lá e falar assim ó você tem que excluir todos os meus dados do seu cadastro porque eu não quero mais aí é um direito meu como titular gente as empresas estão tendo que gastar uma fortuna pra isso imagina que tem dado meu banco de dados vigente banco de dados histórico em backup em site backup só rastrear informação pra saber onde tem André a tomar aqui dentro é uma loucura isso hoje tá difícil então tem coisas fáceis de se atender que tem gente atendendo e tem gente que não tá atenta tem coisas difíceis de se atender que mesmo eu sabendo o que eu tenho que fazer eu não consigo agora com a NPD funcionando e já começando os primeiros processos e as primeiras sanções a gente vai ter uma evolução de regra de maturidade assim exponencial porque infelizmente a gente acaba funcionando dessa forma talvez talvez André naquela pergunta que havia feito sobre quem deveria definir uma política de educação de segurança e cuidar disso para o governo que não tem em princípio cumprido adequadamente seu papel seja a NPD essa agência de proteção de dados o que você acha? Mas ela é proteção de dados pessoais e dados pessoais sensíveis e se for proteção de um dado de uma empresa entendeu? Aí não está na mão da NPD então ela é um regulador dentro de um nicho de dados é bastante pode ser que para o consumidor mas só para dado pessoal e dado pessoal sensível a diferença entre o dado pessoal é que me identifica o dado pessoal sensível é aquele que trata de questões de particularidades como minha religião minha orientação sexual doenças que eu tenho então meu prontuário eletrônico que está lá na mão de qualquer hospital convênio ou até mesmo farmácia isso é dado pessoal sensível que requer até ainda uma proteção maior então mas eu posso precisar preservar e dar segurança a informações que estão na mão no caso que eu falei da fraude da FGTS é informação não necessariamente pessoal o cara primeiro teve a informação de que eu não tinha o cadastro no aplicativo essa informação não é um dado pessoal e essa informação está disponível dentro do sistema não se faz ideia Fátima eu não sei eles devolvem para mim como consumidor final resolveram o seu caso foi avaliado seu dinheiro está aqui o dinheiro entrou na minha conta entendeu eu não sei como eles investigaram se investigaram direito a capacidade de processamento deles porque aí começou um litígio para avaliar se eu não estava mentindo gente eu tive que ouvir do atendente do banco o seguinte o saque foi feito na agência Vila Alpina eu moro em São Caetano já morei na Vila Alpina mas foi feito na Vila Alpina você nunca esteve lá eu não movimento FGTS aqui do lado da minha casa o cara olhou para mim e falou como não é aqui do lado mas que eu falo mano você está me chamando de que alguém levou meu dinheiro você não percebeu e você está me questionando o porquê que eu estou dizendo que nunca fui na agência óbvio que eu registrei isso no Procon e depois no boletim de ocorrência porque eu falei de repente esse rapaz está envolvido ou de repente um deslize dele era o jeitinho dele meio brutal de investigar se o cliente não está envolvido na fraude se o cliente não é um fraudador isso aí depois a atendente que entendia melhor do processo é eu ensinando ela a investigar porque ela queria ser investigadora e eu dando site de perícia a gente trocando figurinha enfim gente o risco está aí eu acho que cada dia mais a gente tem que se jogar de cabeça usar tecnologia assim levar para dentro de casa como levou o Tiago como a gente traz com outras tecnologias porque se não eu diria não comprem carro autônomo não comprem drone gente hoje drone faz massagem cardíaca né então não vai em nenhum hospital porque boa parte das máquinas são computadorizadas o hacker vai entrar lá e vai injetar o remédio errado na sua vez então não se trata nós vamos morrer então a gente tem que utilizar sim mas tem que estar ciente eu sempre cito esse caso porque é uma coisa assim em parte da minha vida meu esposo tem Parkinson e agora em janeiro ele passou pela cirurgia de implante cerebral dos eletrodos eles falam que é marca passo cerebral não é não funciona como marca passo do coração mas ele vai dando pulsos para neutralizar os efeitos da doença aí eu passou a cirurgia eu falei gente esse negócio sai do hospital não está ligado até aí tudo bem a hora que for lá no consultório ligar eu quero ir com você aí estava a moça da fabricante Boston Scientific e a médica aí eu olhei e falei assim você pode virar a interface eu quero ver a interface ela virou o computador para mim já com uma cara de diabo tipo o que você vai se meter aqui aí eu vejo lá o nome do meu marido um código quem tem acesso a essa interface aqui ah só a doutora e a Boston a Boston é uma empresa inteira que é a fabricante do equipamento internacional aí eu em milissegundos eu pensei qual é o risco qualquer um mandar um comando para o cérebro do meu marido a quantos metros de distância tem que estar a console para você mandar esses pulsos aqui que você está porque ela começou a testar o equipamento para ligar chegou uma hora que a boca dele começou a fazer assim e eu isso é tecnologia boa alta tecnologia ele não está bom está tremendo é o cérebro mandando comandos eu falei para ela tá mas quantos metros de distância três eu falei bom então não é lá da empresa dela que ela vai mandar um comando e vai mexer no meu marido legal quem tem a senha a Boston e a médica legal quem vai cadastrar os programas a médica mas quem vai registrar o programa quem vai optar pelo programa é o controle remoto dele eu falei e se eu desligar o controle remoto elas já me olharam eu falei eu posso brigar com ele e querer deixar ele doente elas me olharam assim gente eu sou simulação hacker como que o controle remoto tinha que ter uma senha dele para eu não chegar lá e desligar aí eu falei qual elas não mas não tem isso qual a dificuldade para ligar nenhuma é só ligar eu falei então legal está salvo eu vou brigar com ele vou desligar e vai lá e vai ligar do outro lado simulação de risco e o eletrodo está lá entende aí ela falou você recebe informação você não recebe informação do software então eu não vou injetar conhecimento mas ela mandou pulso ela mandou um programa que gerou uns pulsos eu assim bom não vou discutir com ela ela falou quem manda informação é do eletrodo para o meu aplicativo eu falei tá eu pego hackei o meio do caminho altero as informações e vem tudo errado para a sua interface ela falou mas por que alguém vai fazer isso isso aí é minha praia essa é minha área então é este tipo de exercício que eu proponho para vocês para tudo para o sistema inteligente como usa o Tiago para drone para carro autônomo para inteligência artificial é causa e consequência vocês sabem fazer super bem dentro das das profissões de cada um de vocês da linha de atuação de engenharia de cada um e eu diria né Andréia que você está falando de análise de risco que não é apenas quando se está usando tecnologia é num exemplo simples é quando a gente ensina uma criança atravessar uma rua olhar para os dois lados porque mesmo que seja numa direção pode vir alguém na contramão algo assim tipo isso não é? Exato a Dirlene está falando que usa controle duplo além de usar o cartão digital ela deixa ele bloqueado porque já usaram indevidamente então só desbloqueia na hora de usar beleza gente já estamos a 8h31 era só até 8h a conversa com a Andréia está maravilhosa está certo a permanência do grupo aqui foi bastante significativa então assim eu quero agradecer Andréia a sua generosidade de compartilhar esse conhecimento tão específico de uma forma tão digerível para nós palatável agradável com informações tão preciosas quero agradecer a todos que participaram sobretudo Norton e o Thiago Pereira que nos enriqueceram com seus exemplos específicos foi muito interessante que vocês tenham estado por aqui quero convidar a todos que não são sócios do clube de engenharia que venham porque o objetivo desse programa venham outros em outros programas vejam o que está publicado lá no canal do YouTube e se associem ao clube de engenharia para trazer as discussões que vocês têm interesse está certo porque o clube também aceita sócios que não são apenas engenheiros são profissionais afins também não é e a nossa missão aqui do encontro com tecnologia é fazer essa tradução da tecnologia para a sociedade como um todo para os engenheiros que não têm a suficiente informação e para a sociedade e Andréia hoje você fez isso com maestria gratidão muita gratidão passa a palavra gente eu volto meus contatos meu perfil no LinkedIn vocês me acham como Andréia Tomete alguma dúvida que eu não respondi aqui a gente pode se falar por lá mas eu diria o seguinte aprendo muito mais eu em cada pergunta de vocês do que o que eu trago de conhecimento com as respostas porque é interessante ver como cada um de vocês pensa o que está atacando o que gera dúvida isso é importante é uma troca sempre eu agradeço vocês por essa oportunidade muito obrigada eu vou passar a palavra também para Margarida César e depois para a nossa vice-presidente para que ela encerre o processo Margarida foi um ótimo evento esclarecimentos excelentes sinto-me assim totalmente não presto atenção a nada disso né Vivendo você está me abrindo os olhos para coisas que eu nem imaginava tive a sorte de até o momento nada acontecer espero contar com a sua presença novamente aqui no clube nos orientando em outras ocasiões e foi um prazer conhecê-la e todo esse seu conhecimento sobre o assunto muito obrigada e o grupo e o nosso grupo foi ótimo também com as pessoas e as suas respostas obrigada muito obrigada obrigada Margarida César muito obrigado a nossa conferencista André também talvez ela não tenha imaginado qual o benefício que ela trouxe aqui para nós não somente para aqueles que usufruíram hoje aqui ou os que participaram dos grupos ou os que só assistiram mas ela colaborou muito para o nosso objetivo de proporcionar uma visibilidade para os assuntos da tecnologia que são tão importantes na vida de hoje já que a tecnologia está desempenhando um papel cada vez maior na sociedade então essa é a nossa contribuição do clube para a sociedade ao qual a sua palestra se encaixou maravilhosamente eu da minha parte agradeço até pelo que eu tive que estudar antes de participar aqui do nosso programa e ao mesmo tempo por aquilo que eu ouvi aqui e também pelo que nós facilitamos as pessoas que aqui tiveram de colocar as suas dúvidas e elas serem respondidas por uma pessoa de tão alto gabarito então estamos todos parabéns e como disse a Margarida e a Fátima gostaríamos muito que a sua presença não se limitasse a esta exposição e que nós possamos contar com você como o das pessoas o grupo de pessoas que nós gostaríamos que contribuísse para não somente o nosso meio técnico como para a sociedade para as melhores práticas humanas muito obrigado mais uma vez contem comigo pessoal eu estou vendo aqui que vocês vão ter um tema de lições aprendidas ali com as perspectivas do Web Summit isso eu trouxe um material mais completo para vocês do que o que eu apresentei na Arena Senac Rio lá no Web Summit Rio então vocês receberam hoje um conteúdo um pouco mais amplo que eu tinha um pouco mais de tempo do que o que eu levei lá porque eu fui palestrante no Web Summit maravilhoso gratidão André gratidão Maria Alice para fechar o evento a palavra está com você está sem som Maria Alice está sem som eu tenho que primeiro dar parabéns a André pela pela generosidade com que ela disponibilizou para nós um conhecimento enorme e disponibilizou disponibilizou de uma forma ordenada que tornou assim um conhecimento que é difícil de fácil acesso para todos eu tenho certeza que essa palestra esse evento aqui ainda vai repercutir ainda vai ajudar muita gente porque ele vai ficar disponibilizado então muito muitos mais muito mais pessoas que não puderam estar aqui hoje ainda vão se beneficiar do que você trouxe aqui para nós então fica aqui em nome da diretoria do clube de engenharia o nosso parabéns em primeiro lugar e muito muito obrigado pela sua participação no encontro com tecnologia obrigada pessoal bem obrigadíssima uma vez mais para você André e para todos e convido a todos para a próxima encontro com tecnologia em julho 5 de julho que vai tratar dos legados de algumas lições aprendidas sobre o Web Summit quem vem falar para nós vai ser a Marília Santana do Sebrae que foi uma das entidades patrocinadoras e André se puder estar aqui conosco para debater o assunto vai ser maravilhoso e todos os demais participantes até a próxima edição beijo grande para todo mundo valeu obrigado André obrigado Fátima obrigado Margarida César obrigado a todos um abraço valeu abraço a todos valeu boa noite a todos